É inevitável, mas um jogo de alta qualidade. Todas elas poderão ter essa aspiração legítima de conquistarem esta Liga dos Campeões. Aqui vemos Kaka, é o treinador desta equipe, é também o selecionador do Cazaquistão. Ele que já venceu a competição, mas ao serviço do gás promulgra da Rússia na temporada 2015-2016. Tenta levar agora o Kairat ao seu terceiro título na mais importante prova do futsal europeu a nível de clubes. Enfim, defesa por Sinan do Benfica, habitual, individual. O Douglas, o Higuita a subir, aqui também já o Roncaglio, vamos assistir isto muitas vezes. Seguramente. Esta subida do Roncaglio com a baliza, não diria deserta, porque está roubinho a compensar, mas com muito fácil. Este jogo vai ser caracterizado por muitos minutos de guarda-redes subido. Que era o Higuita, como sabemos, a melhor equipa do mundo nesse sentido. Com um sistema de guarda-redes avançado de subido, neste caso muito forte. O Higuita realmente é exime a fazer esse plano de jogo. O Roncaglio também faz isso muito bem, como sabemos. Portanto, um jogo que se ativa a isso. As equipas vão tentar subir as linhas de marcação, as linhas defensivas, para evitar essa subida do guarda-redes. Mas, para já, o Benfica a manter o 4-0. À procura aqui do Afonso. Mas, um jogo que vai ser muito dinâmico em termos ofensivos, seguramente. Esta é chamada a atenção para o Horázov, um casaque-estão. Um casaque, digamos. O Cairato tem 10 brasileiros. Dois deles de fora pelo Covid. Mas é uma equipa, obviamente, com muitos jogadores do Brasil. Falamos de Dudu e também de Sávio. Sim. Vimos ali já os duelos nas bolas paradas. É outro aspecto muito importante neste jogo. Ou seja, as bolas paradas, quer no sentido geral, quer no sentido desbloqueador do jogo. Sabemos a importância de estar em vantagem no marcador neste tipo de jogos. Portanto, as equipas, qualquer bola parada, canto ou fora, é trabalhado para marcar golo e para ficar em vantagem. Vimos ali os duelos de marcação individual do Gadei ou Taébi. Vai ser muito dura essa batalha das bolas paradas. Enfim, é que para chegar a esta final a oito e atenção para já, Afonso, a dominar a bola depois. Demorou algum tempo no remato, permitiu ali o corte e está ele, Fernandinho. Sim, recebeu mal a bola. Aqui tinha que logo receber para virar e ele não conseguiu. Ele pisa para virar, mas a bola fugiu-lhe. É, demora muito tempo a executar, permite a chegada do Fernandinho. Vamos ver aqui o canto, como é que está. O Cairato fez a zona. Está Afonso a colocar na área. Vai tentar sair o Cairato. Não permite ali a pressão de Taébi. Assim que o Benfica eliminou o Futsal Minerva da Suíça nos 16 aves de final e os húngaros do, e vou arriscar, Beret e Uifalo nos oito aves de final. Será qualquer coisa como isto. O Cairato eliminou o Viten Orsa da Bielorussia e o United Galati da Roménia. Para já o Benfica não deixou de jogar o Cairato. Fez individual e pressionante, habitual no Benfica. a evitar, portanto, a anular as linhas de passe do Cairato. E a verdade é que conseguiu para já naturalizar o ataque do Cairato. Até agora, tirando uma bola do Iguita, a bola entrou uma vez também no Fernandinho, mas para já o Benfica defensivamente a conseguir anular o ataque do Cairato. Isso que cada... Filipe, temos falado sobre isto. Aqui o Champions aspecto é interessante, porque as Champions estão aqui das melhores equipas do mundo, como sabemos. E, portanto, faz sentido que estas equipas mostrem a qualidade do futsal que existe no mundo, na Europa, neste caso. E, portanto, defensivamente forte. Isto vai ser um jogo que nada vai ser... Não há nada grátis nestes jogos. Muita dificuldade em criar situações de finalização. Vamos ver como é que as equipas conseguem desequilibrar. Agora, a perda de bola de Taiebi, o primeiro remate para a equipa do Cairato foi de Horázov. O tal jogador de Kazak, nascido no Kazak. Sim, fortíssimas transições defensivas. Dificilmente, ou por outra, com dificuldade vão acontecer contra-ataques em vantagem numérica e oposicional. Não será fácil. Ambas as equipas são muito fortes na transição, na recuperação defensiva. E, portanto, dificilmente vão dar bolas contra-ataques com o adversário. Vai ser... Se acontecer, é muito importante. Vamos ver. Está a saída da Higuita, mas, mais uma vez, boa pressão do lado do Benfica, no caso de Taiebi. Estão dois jogadores que se conhecem. Sim. Estão ali conversando, Léo Higuita, 34 anos, décima primeira temporada ao serviço do Cairat. Sim, um jogador, um guarda-redes que passou pelo Belenenses, que já foi campeão europeu 2010-2011. Sim, teve ali a primeira metade da temporada no Belenenses. Recordo-me perfeitamente, desse ano, e a verdade é que passou aqui pelo Portugal, esses seis meses, mas depois no Cairat já, como tu disseste, há 11 épocas. Cinco vezes já considerado o melhor do mundo, e, efetivamente, um guarda-redes fora de sério. Há mudanças na equipa do Cairat, e está Edson a colocar a bola na frente, mas, com muita força, chega até Roncalho, que está de regresso, regressou recentemente, após lesão. Contigo de fora, André Sousa, mas também muito perto de poder ser a opção para os Belras. Sim, mas o André, ele já estava recuperado do escafoide. Foi na perna, uma lesão na perna, no músculo da perna. Ele já estava a treinar há uns dias, e, portanto, seria a opção. Passa ao remate agora de Robinho, a bola não passa muito longe. Sim, um para um na aula, é uma situação que o Benfica explorava bem, quer o Robinho, quer o Xicalo, nomeadamente o gestão em campo. São jogadores que fintam e driblam para o pé forte, e, efetivamente, conseguem desequilibrar e rematar. Já o Humberto em campo, troca de pivôs. Este pivô, um pouco mais, menos móvel do que o Fernandinho, apesar de também ter alguma mobilidade, mas o Fernandinho ainda é mais móvel. Vamos ali, bloqueios para surgir a finalização. E que são agora? Já iso o remate, é a figura. Rangel, mais um brasileiro de qualidade, já há algum tempo também, há 30 anos, já há algum tempo aqui na Liga, no Caráter. Já a Jacaré também em campo, já o jogo pivô, para já aparecer a primeira opção do que o Fitts, vemos ali o Humberto a fazer bloqueio, um remato assim de fora, ok, mais controlado nesse sentido. A Jacaré crescer um pouco o Kaidat na partida, atenção a este lance, pode ser perigoso, e muito bem, Roncalho ali a antecipar-se, e impedir que aparecesse a finalização para a equipa que a Jacaré começa a crescer de facto na partida, agora com... Muito bem, o Higuita, o Higuita, pede desculpa o Roncalho a sair da baliza, até adivinhou, deixou a baliza sozinha, mas a adivinhar ia ser, até claro. Vamos ver aqui as bolas paradas, para já a defesa individualizada do Benfica, claramente, está a acompanhar, portanto vai ter que ter atenção aos bloqueios, o Roli pôs uma de troca, ficou no bloqueio, mas claramente individualizado. Está a pressão de Robinho a tentar roubar a bola e a conseguir, o Benfica pode responder, Robinho, um para um, a recepção não foi a melhor, consegue manter a posse de bola, entrega a Xiscala, vai para o pontapé, e aí está, defesa de Higuita, pontapé fortíssimo de Ivana Xiscala, para a primeira intervenção mais complicada de Ivana. Sem dúvida, grande remate do Xiscala, um jogador realmente brutal, já venceu também pelo Gaspron, aliás, foi jogador do KK nessa equipa. Mais um remate, mais um de Xiscala. Sim, isto é uma situação que vai acontecer muitas vezes, ou seja, estas equipas, sabemos o que custa rematar, o que custa, o custo que tem rematar, portanto, qualquer situação um pouco mais favorável para finalizar, não é finalizar à toa, porque eles sabem aí, sabem que é difícil, qualquer situação para finalizar com alguma vantagem, não tenho dúvidas que todos vão rematar de logo, porque não vão ter muitas oportunidades dessas, e portanto, é uma maneira de poder finalizar. Está Silvestre já em campo também, recentemente estreou pela seleção e com um gol. Sim, mas este fora não é o ideal, porque o Roncaglo fica com o pé, portanto, aberto para o pé esquerdo e não para o pé direito, tem que ir para o meio, ao vento põe mais em risco, e portanto, pelo menos é um fora que permite sair a jogar. Está aí Guita, regular ali a Jacarei, é uma simulação sobre o pivô do Benfica. Fez uma idealizada, era a mesma. Diego Fávaro, podia cair com Silvestre, e há falta do jogador do Benfica, é a primeira falta do encontro, falta de Silvestre sobre Diego Fávaro. Sim, Humberto ali jogando apoio curto, saída a três, com apoio interior, poder combinar na ala, ou se fosse, ou então, depois simular que desmarque e fique, e continuar a circular para o lado contrário. Aqui, nas Champions, estas questões dos bloqueios, e destes bloqueios defensivos e ofensivos, e este corpo a corpo, fora daquilo que é permitido, os árbitros normalmente aqui marcam muitas das vezes. Já a rotação dos jogadores, Artur, Enmy, Silvestre, é boa, Fávaro joga equipa do Caidat. Defesa individualizada, e vemos, esta defesa, esta defesa que o Benfica tem, por exemplo, em Portugal também faz-se muito isso, o Sporting também tem, e a verdade é que depois não é fácil de jogar, quando se vê às vezes, algumas análises, porque é que, não se consegue jogar, como é que, como é que é possível, não está a trabalhar, não é difícil, com esta defesa pressionante, individualizada, se não conseguiste descobrir o jogador livre, e o apoio curto não funcionar, e depois se for pressionado, não é fácil de, não é fácil de sair a jogar, com esta defesa pressionante, e a verdade é que o próprio carácter, como vemos, depois tem dificuldades, não é, não é, com uma equipa que é fortíssima, que é, tem dos melhores do mundo, mas esta defesa pressionante, individualizada, permite, não permite essa, essa abordagem ofensiva, com mais, com tanta, com tanta, com tanta eficácia. E então se Roncalho vai ali, num, momento de grande risco, e pode ser o golo, e não é porque, é salvo em cima da linha, iniciativa de Roncalho, com muito risco aqui, três adversários pela frente, ali com alguma felicidade também, depois, é, o corte decisivo, evitar o gol do Benfica, foi Rangel, impedir que o Jacareff de chance. A primeira grande oportunidade, estes jogos não são, caracterizados, pelo menos de uma fase, até aos 30 minutos, com muitas oportunidades, tanto, cada oportunidade, vale ouro, esta infelizmente, o Benfica, a, 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 a não conseguir finalizar. Bem jogado agora, para o Silvestre, muito bem Silvestre, ali o Edson, para fazer o corte também. Um jogador realmente, que está a ter uma época de afirmação, como já tu disseste, internacional lá já, com uma transação e um golo, depois de muitas transações, pela, pela formação, e, e muito bem, o Silvestre, quase que descobri ali, o, o Jacaré, para já, Fitts ainda não, ainda não entrou, poderá entrar na terceira rotação, admito. Está a altura, antigo jogador do Barcelona. Sim, aqui Douglas. Há aqui, de facto, muitos jogadores, já com muitos títulos, nesta competição, o Cairat, desde logo, ou até por outros clubes. Olha para o Humberto, também um dos reforços desta equipa. o Gadeia e o Humberto, fizeram parte do núcleo, do Inter, ganhou agora aqui, ganhou muitos títulos, nos últimos anos, em Espanha, o Gadeia e o Humberto, fizeram parte, não há medo do Gadeia, melhor jogador da Liga Espanhola, também, está dentro de um jogador diferenciado, para o ano, tanto quanto sabe, vai regressar, vai regressar a Espanha, tanto quanto é, tanto quanto se conhece, vamos aqui, o Carado, com uma defesa mais, não tem de idealizada, com mais vigilâncias, está Roncalho, mais uma vez, e, muito perto, que tiro de Roncalho, e por muito pouco, não consegue ali o desvio, o Silvestre estava bem posicionado, para um desvio, à boca da baliza, mas o remato foi muito forte, não chegou a tempo, o Internacional Português, passam, agora para Arthur, bola diretamente para fora. Grande remato do Roncalho, e via-se ali, a questão foi, vemos o Silvestre a aparecer, ou seja, isto não é por acaso, é percebermos, é aqui para perceber, que há uma vantagem, e pode haver um ressalto, ou um desvio ao segundo posto, porque o Roncalho, remata muito forte, mas vai tentar fugir do guarda-redes, fugindo dos guarda-redes, também pode fugir do posto, um bocadinho, e a verdade é que, a acontecer, o Silvestre quase a desviar. O Silvestre a perceber muito bem, aquilo que poderia acontecer, não chegou a tempo, porque o remato foi, de facto, muito forte, mas a movimentação é muito boa, do Silvestre Ferreira. Sim, para já um jogo muito competitivo, muito equilibrado, dentro daquilo que era expectável, e fica a pressionar, a jogar bem, competitivo, estes jogos, mais do que jogar bem, ou pronto, tanto tal como jogar bem, é muito importante competir bem, e isso as equipas estão a fazer. Lá está, dificuldade, a defesa pressionante, põe dificuldade nesse nível, e agora, já o Roncaglu, a Benfica deu-se bem, nomeadamente nos oitavos de final, marcou três golos, desta forma, e a verdade é que, o Roncaglu é ao meio, vamos ver, há pouco deixaram o Roncaglu subir, ali o timing de ameaçar, e agora mais um remate, com, e agora, e bem adiantado, e agora está fora da baliza, atenção ao Caidat, vai lá, Roncaglu, recuperar da posição, e evitar, que a equipa, casa que chegasse à vantagem, ou pelo menos, criasse muito perigo, há sempre este risco aqui. Sim, mas isso é, pronto, é uma jogada de risco elevado, quer para marcar, quer para sofrer, mas sabe-se, é um risco calculado. Como tu disseste, o Roncaglu teve, teve recorde, foi operado ao joelho, teve dois meses fora, regressou agora, esta semana, ao Benfica, mas o Benfica está a preparar as Champions, há três semanas, desde que ele está à Liga, e agora, atenção a este ressalto. A bola entrou ali na bola interior, não pode. Fernandinho não conseguiu desviar da melhor forma, mas o Benfica pode já responder, com, Rafael Enmi, a deixar de escapar a bola, para o jogo de... Uma oportunidade para cada lado. De ataque e resposta. Sim, há pouco o Jacaré, agora o Fernandinho, a bola, encaminhava-se para a baliza também, portanto, para já, equilibra nesse sentido. O Jacaré é muito importante o pivô, o trabalho de pivô, mas, vimos ali o cair ao meio, o cair ao meio, sim, cair a bola no meio, os jogadores têm, aquele meio em jogos internacionais, deste calibre, tem imã, aparentemente a bola entra no meio, fecha, e a verdade é que, mas é muito importante, o Benfica conseguir esticar o jogo, e ser forte pivô, mas ainda não conseguiu, nem o Benfica, nem o Karat, mas do ponto de vista do Benfica, é muito importante se conseguir esticar o jogo, agora, novamente, tem 4-0, não tem pivô, há procura dinâmica, mas, mais um bom passo para a Taiebi, deixa escapar o iraniano, uma estrela no seu país. Sim, vemos aqui, a bola passou ali, entre a primeira linha e o guarda-redes, não pode, e, propôs que o Fernandinho desviar, ele que falha pouco, as bolas destas, então, o Benfica tem que ter muito cuidado, que a bola centrada ali, na bola interior, e o Fernandinho, habitualmente, não falha muito as bolas destas, portanto, para já, o desentendimento, entre o Fernandinho e o Taiebi, dois jogadores, que, defrontam a ex-equipa, o árbitro vai apenas, aconselhar ali, alguma calma, equipa de arbitragem, com, o croata, Nikola, a Jelic, o búlgaro, Borislav Kolev, terceiro árbitro, é francês, Cedric Pellissier, tal como, o cronometrista, Viktor Berg-Odic, sim, este tipo de jogo, com o corpo, como já falámos, vamos repetir, mas é, este jogo, com o corpo, fora dos limites, normalmente, agora em termos nacionais, há muita atenção a este aspecto, portanto, se fugirem, daquilo que é o, o aceitável, para os árbitros, dizendo como aceitável, o jogo, com as mãos, o empurrar, normalmente a este nível, os árbitros, são mais implacáveis, porque efetivamente, para privilegiar o jogo, mais limpo, e vemos agora aqui, o guarda-redes, avançado, o subito pela primeira vez, com, alguma organização, está o Leo Higuita, sim, já há pressão, já há pressão, claramente, Higuita é alcunha, nome de guerra, este, jogador nascido no Brasil, Leonardo de Melo, Vieira Leite, conhecido por Leo Higuita, agora, o jogo começa também, a aquecer um pouco, muitos contactos, novamente, Fernandinho e Taiebi, tem que, tem que se acalmar, os dois, o árbitro, tenta também, aqui separá-los, os companheiros, também, aconselham ali, alguma calma, um jogo, um jogo, um jogo, um jogo sério, se não, obviamente, os árbitros, tem que, tem que ter atenção, mas isto, mas isto, mas isto, aí, é Bia, chega tarde, acaba ali por ponta, piado o cadeia, são jogos, são, são, são jogos no limite, pois é, os cotovelos, como o Tebe estava a dizer, pronto, mas é, são jogos no limite, sem dúvida, mas aqui, uma bola parada, mas aqui o Douglas, o Douglas, talvez o melhor fixo do mundo, fixo com uma qualidade brutal, que teve, recorde-se, teve para ser do Carat, com o contrato, até assinado, já para o Barcelona, que legionou-se, num torneio de verão, no Dubai, e por isso, não foi, não efetivou a mudança, é um jogador, realmente, incrível, com essas características, não há muitos no mundo, e, provavelmente, o melhor na sua posição, atualmente. Já há oito épocas, no Cairat, passou também, várias temporadas, na República Checa, atenção ao livro, o remate, não passa ali pela barreira, composta por, Jacaré e Rafael Enmi. Aqui, faveram, um escardino, o único, este é um aspecto, que o Cairat tem que, tem que, portanto, o Benfica tem que, tem que perceber bem, e o Benfica, tem isso, tem isso em atenção, seguramente, é o único escardino, o Favé, um jogador que já passou por, o Brasileiro, que já passou por, está nessa época no Cairat, mas já passou pelo Palma, portanto, já com uma, com uma experiência, também no futsal espanhol, e, efetivamente, um escardino com muita qualidade, e, nesse aspecto, é o único escardino, que pode trazer algum perigo, a esse nível, ou o maior perigo. Apenas, lembrar, ou referir que, caso haja empate, haverá prolongamento, e se necessário, penaltis, tudo terá que ficar decidido, num jogo, porque é uma competição, muito, muito curta, e agora, um tapé muito desenquadrado, bem longe, da baliza de, de Ron Cagli, 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 trevo-me a dizer, um universal, muito forte fisicamente, campeão do mundo universitário, internacional para a Espanha, apelou para a Espanha, para o Brasil, para a Liga Estadil, um jogador, um jogador, um jogador, um jogador, um jogador, um jogador do Inter, parte de Ricardinho, como sabemos, coisa pressionante, muita pressão no jogador com bola, é normal, não deixar, não deixar à vontade, o jogador com bola, é, a este nível, qualquer, qualquer segundo, qualquer malésimo de segundo, nomeadamente, o jogador com bola, não pode estar descansado, tem que, tem que continuar, tem que estar sempre pressionado, e a jogar com a máxima dificuldade possível, e vemos aqui, nomeadamente, a partir do momento em que se aparece, nos 15 metros, vemos, fez a individualizada novamente, a não ser, a ser ultrapassado, e a provocar problemas o Carato, o Carato, em 9 minutos, em 8 minutos, tirando a bola parada, e um outro guarda-redes, subido do Higuita, não criou perigo, de bola corrida, dificuldade em, em organizar, em termos, em termos, em termos ofensivos, como disse, o Benfica, desde a final da Assa Liga, seguramente, que está a preparar a Champions, obviamente, não descurando, e respeitando os adversários, e os jogos do campeonato, mas, quer em termos da bola, quer em termos da estrutura, não tenho dúvidas, quer ter trabalhado o guarda-redes subido, simular, e preparar o guarda-redes subido, muitos minutos, seguramente, mais do que habitualmente, e portanto, já há 3 semanas, no fundo, que está em modo Champions, nesse sentido. Terminou a fase regular, no segundo lugar, atrás do Sporting, depois que não perderam muitos pontos, e por isso, o segundo lugar, era quase uma garantia, nesta fase final, embora, vai ficar definida apenas na última jornada, um Europeu 2003, recordo-me, e, portanto, um KK muito experiente, já vencedor pelo Gaspron, um jogador fenomenal também, realmente, um excelente, um excelente treinador, muito estratégico, a adequar aquilo que o jogo pede, e portanto, aquela questão do Horázov, a verdade é que, tal como despeitávamos, o Karate, obviamente, vai incidir as opções, maioritariamente, dos brasileiros, praticamente, não voltou, brasileiros, seja quando, sejam naturalizados ou não. A intenção a este aspecto, das 3 faltas, já cometidas pelo Benfica, e o Tayebi, tem estado ali, envolvido em muitos duelos, pela posição, para ganhar posição. O Karate, ainda sem faltas, em termos coletivos, terá que ter algum cuidado, pelas tantas faltas, que até o Benfica, X-Cala, um jogador muito bem. Candidata, na minha opinião, talvez o reforço, o reforço da Liga Portuguesa, que mais destacou, e vemos aqui o Robinho, e com o Leo Higuita a controlar, há mais um contacto, e há cartão amarelo, para o Leo Higuita, agora sim, a falta a ser assinalada, porque terá utilizado os braços, para afastar o Robinho. Sim, fora de tempo. Os árbitros, como já falámos, a este nível, muito atentos a isso. Uma coisa é jogar, duelos, ombro a ombro, forte fisicamente, essas questões, obviamente, aqui é sério. Tudo o que é, digamos, fora da jogada, mais fora daquilo que é aceitável, bloqueios, jogo fora de tempo, jogo de braços, cargas, cargas, digamos, desnecessárias. Eu diria que nem era, para um guarda-redes tão experiente, como o Leo Higuita, à frente do árbitro, e já com a bola, praticamente, a sair, foi... Aliás, a bola, ele nem marcou falta, porque a bola já estava fora. Já estava fora. Exato. Um gesto, de facto, e refletido, do Leo Higuita, mas que dá, um cartão amarelo, ao experiente guarda-redes, do Cairat. Fala para a equipa do Cazaquistão. Jogo muito equilibrado, e não havendo golo, cada golo, realmente é... As equipas não querem, querem estar em vantagem no marcador, e portanto, no binómio, estar em vantagem, e não estar em desvantagem, tivemos, claramente, a atacar, logo, digamos, rapidamente, a subida do Higuita, para evitar que o Cairat esteja, digamos, confortável, e que tenha tempo, para organizar-se, em termos ofensivos. Bem trabalhado, pelo João Rocha, e pelo Scouting. Vemos ali o Higuita, a fazer, a cobertura, vemos ali o Robinho. É, o Robinho, ficou ali, caído, fora das quatro linhas, mas, com um problema físico, digamos, se não é nada, de muito grave, é, para além de ser o capitão, uma das figuras, deste Benfica, como se sabe. Jogador brutal, e tal, e muito queixoso, aparentemente. Isto não é, não é bom sinal, para o Benfica e para o Joel Rocha, claro, para o próprio Robinho. Diga-se, se não falámos nesse aspecto, a questão da disciplina, portanto, os jogadores só limpam os amarelos, dos quartos final, para as meias finais, isto para evitar, ficarem fora da final. Vemos aqui, ali um, e o contacto com o Edson, e ali a primeira falta, agora um livre importante, mas estávamos a falar, só para concluir, os amarelos, ou seja, o Benfica e o Carato, não trazem nenhum jogador com amarelo, se vissem agora, um amarelo, ficavam fora das meias, mas se virem hoje, limpam para as meias finais, para evitar terem que, ficar fora da final, por dois amarelos. A não ser que sejam expulsos, portanto, temos aqui já, bem conquistada pelo Fitts, o Fitts ainda não tinha jogado, penso eu, e a verdade é que conquistou aqui um livre, já entrou o Taer, e X cala dois, um canhoto, e três dadores de qualidade, e é uma grande oportunidade, para o Benfica, 9'28 para o jogar nesta primeira parte, foi a primeira falta do Caidat, e a livre, perigosíssimo, o Arturo toma muito balanço, hoje está o ex-Barcelona, vai partir, pé esquerdo para a bola, o passe, lance estudado, e o remate de Rafael Enmi, para o corte em cima da linha de Humberto. Muito bem trabalhado, foi a pena, a bola bateu ali no Humberto, mas tinha zona de passagem da bola, fomos ver o Humberto a sair da... O Humberto apercebeu-se daquela possibilidade, mudou ali a posição, e fazia ali um gesto curioso com o Léo e Guita, mas a bola... Percebeu aquele movimento do Benfica. Como bateu, tem... tem... podia ter passado. Atençou a 0'0, para já, melhores oportunidades claramente para o Benfica, já com duas bolas salvas em cima, da linha, sai mais um ponto a pé contra um adversário, a bola vai separar para Ron Gagli, a iniciativa foi da Tayebi, em que à esquerda, X-Cal avança ainda o guarda-redes do Benfica, vai tentar encontrar espaço para o remate, não o consegue, mas dá mais um ressalto, que podia favorecer o Kaedat, mas a bola foi para fora. Mais uma iniciativa de... a Diego Ron Gagli, vai criando ali a dúvida com as suas subidas, e vai abrindo espaços também. Efetivamente, hoje em dia, é uma situação estratégica, que as equipas, obviamente, otimizam. Agora, com o Fitts, a ter a esticar o jogo, o jogo está muito longe das áreas, as equipas estão a defender bem, e estão a pôr dificuldades na organização, a verdade é que, muito pouca bola, nos últimos, 7, 8, 9 metros. A passão da Silvestre, mais uma vez, a resultar, obrigar a Edson, ali já um passo de último recurso, o Arthur vai na luta, a bola fica em Fitts, perde novamente o Brasileiro do Benfica, Arthur a recuperar, Silvestre, muito bem o Benfica, de facto, continua sem permitir grandes oportunidades, com exceção dessas que falavas, Pena, pena, a bola entrou, mas, Fitts tem que agarrar, tem que ser perigoso, porque vai chamar a ajuda, se chama a ajuda, pode suscitar alguma, alguma superioridade, ponto alto. E agora, Silvestre, é ali tocado, e há, há falta. Cartão amarelo, que sai, mais um para os jogadores, do Akairat, este é para Rangel, mais um cartão amarelo, depois de Leo Higuita, e mais um livre, perto da área, agora foi, eu creio que o, que o cartão foi para, para o Rangel, é, aqui, precisamente, um erro gráfico, foi, e, apareceu o nome de Artur, é o set, mas, mas do Benfica, foi a Rangel, a ver o cartão amarelo, vamos ver qual a opção, agora num livre mais descaído, para o lado direito, é Artur, que continua junto à bola, a Ebi, ao segundo poste, mais recuado, o Xiscala, passa para, o remate do Xiscala, vai à segunda, defesa de Higuita, e há canto para o Benfica, vamos ver agora, aqui o canto do Benfica, as bolas paradas, como já falámos, são decisivas, bem o Xiscala, realmente um jogador, que está, que tem um remate, potentíssimo, é um motor universal, de enorme qualidade, defensivamente e ofensivamente, jogador completo, vamos ver aqui o canto, para Artur, o remate, e a bola, passar ali entre as pernas, do adversário, podia, criar dificuldades, ao Ibi, já não chegou com muita força, a baliza, a resposta de Fernandinho, vai para o remate, muito pressionado, a bola sai, longe da baliza, de Ron Caglio, sim, mas um canto, é a bola aérea, os cantos e os foras, com a bola aérea, são os cantos e foras, mais fortes do Benfica, e a verdade, é que descobriu ali, agora aqui, atenção ao trabalho de pivô, ainda bem jogado, para Silvestre, a bola ainda na área, do Akaidat, que pode agora, responder em contra-ataque, não permite xiscá-la, muito bem, a ideia, há pouco era, era excelente, com Silvestre, a surgir aqui do lado esquerdo, a bola não chegou lá, conseguiu afundar, é pena, ali, ver se ali o lamento do, lê-se ali um pouco, o lamento do Joel e do Mário, a bola entrou, a bola entrou ali, aos 7 metros, e isso é difícil de acontecer, e acontecendo, depois é para otimizar, não conseguiram, mas tem de perto, não chegou ao Silvestre, que deu ali, aquela linha de passe, mas, os jogadores do Akaidat, conseguiram resolver, aparentemente, algo preocupado do Akaidat, os jogadores do Akaidat, lá para a equipa Kazak, desvio de Fits, 7'57 para o jogar, mantém-se o 0-0, arranque da Liga dos Campeões de Futsal, jogada na Croácia, em Zadar, com algumas das melhores equipas do mundo, e com duas portuguesas, Benfica e Sporting, que já venceram esta competição, tem legítimas aspirações, de poderem chegar longe, embora, pela frente, tenham adversários, de enorme, enorme qualidade, temos agora, já o Alfonso a entrar, para marcar o, Fernandinho, vamos ali, a procura dos bloqueios, Atenção, agora sim, uma grande oportunidade, para Roncalho defender, muito bem jogado pelo Akaidat, é o tal, Kazak, de origem, digamos assim, Horázov, que surge ali, na cara do guarda-redes do Benfica, grande, grande defesa, sim, devidação a 3, a distrair, é o Benfica que tenta responder, aí está Roncalho, passa para Tiago Brito, não sai bem, o passo ao internacional português, reparação de Fernandinho, além de Gadeia, já atrasou, Tiago Brito ainda não tinha jogado, penso, Tiago Brito é entrado à pouco, agora a queda, sem falta, diz o árbitro, e a atenção que o Benfica tem 4 faltas, já e ainda 7,42 para o joguete, tem que ter atenção, para não ficar tapado, para não ficar, com essa gestão difícil, que é, a diminuição da agressividade, defensiva, da agressividade no geral, digamos, Gadeia, Fernandinho, está a passar aqui por Afonso, ainda Fernandinho, pressionado, consegue manter a posse de bola, para o Kairat, este é o Arazov, que criou à pouco, aquela grande oportunidade, na cara de Roncalho, parte de feitos, para a linha lateral, bola, pertence ao Kairat, continua a defender bem o Benfica, e o Kairat, continua a criar, sim, apenas nesse tipo de situações, bolas paradas, também, nos adiantamentos, de Roncalho, que, abrem ali, algum espaço, foi o que, neste momento, tem desequilibrado o jogo, bolas paradas, o Fernandinho, teve uma num canto, e agora o Arazov, o Benfica teve uma, num guarda-redes avançado, subido do Roncalho, depois um outro remato perigoso, lá está, rapidamente, a não deixarem, a não deixarem, e agora aqui, este é um perigo. É bem o jogado, e a bola não chega ao Fernandinho, porque, há ali um corte do Fitts, que pode ter sido decisivo. Sim, é um misto, está a roubar a bola, claramente estudado, e trabalhado, para não ter o Kairat, não ter tempo de, de posse de bola, com o Higuita, se repararmos, ainda não aconteceu nenhuma vez, o Higuita, estar a jogar confortável, como guarda-redes subido, o Benfica, claramente a estudar isso, a apontar ali, pressão no pé direito, sai o jogador do lado esquerdo, para pressionar o pé direito, e a partir daí, pressionar, o Higuita agora, a conseguir descobrir, na aula, e depois a seguir, a desenvolvimento, e descobrindo, um jogador, no segundo posto, fica bem a pressionar, o 5 para 4. Vamos ouvir o KK, em bom português do Brasil, porque todos, quase todos os jogadores, perceberão melhor, mesmo os do Cazac, já perceberão. Se ele tiver, muito o que eu vou achar aqui, viu? Tá, beleza? Ei, gente, nós estamos bem no jogo, nós estamos bem no jogo, a bola vai entrar, nós estamos muito bem, só uma coisa, se a gente começar a correr nas costas deles, vai diminuir a pressão, a gente só não pode ficar com o passe aqui para a lateral, beleza? Vamos lá. Sempre curioso ouvir as palavras do treinador, e também dos jogadores, diz que a equipa está bem no jogo, e que a bola vai entrar, algo que não tem acontecido, do lado do Kairat. como falámos dos equipas que se respeitam, que se estudaram ao pormenor, o Kairat está apurado para a finalizada da Liga do Cazac, mas obviamente estudaram-se minuciosamente de certeza, hoje em dia os vídeos são fáceis de, obviamente, de ter acesso, e as equipas estudaram-se minuciosamente de certeza, e portanto, ambas estão confiantes, que podem desequilibrar, e podem chegar ao golo, e como digo, isto é um jogo triplo, na minha opinião, e qualquer equipa pode, efetivamente, chegar à final, como, às meias finais, e à final também, mas às meias finais, como se está aprovado. O Kairat, que é campeão, há 17 épocas consecutivas, no Cazaquistão, significa que o investimento, tem sobretudo a ver com esta Liga dos Campeões, mas ali fechava ao meio, ali a queda sem falta, foi do Jacaré, a bola potência ao Kairat. Sim, a bola entrou no meio, e vimos logo ali, Filipe foi visível, os 4 jogadores do Kairat, a fechar a bola ao meio, e o importante é, ou consegue desequilibrar e combinar, ou então, descobrir o lado contrário, fruto, do fechar ao meio, da equipa do Kairat. Significa conseguir entrar, atrair os jogadores adversários, e a bola soltar, para uma ala, pode ter alguma vantagem, mas ainda não conseguiu fazer isso. Diago Benito, Alfonso, novamente, jogar com o Diago Benito, 3 a 5 relacionais, deixou a jogar, este é Silvestre, outro deles, o mais recente, vai tentar o arremate, ali a sair bloqueado, recupera a Fernandinho, toque de cabeça, para Léo Iguita, resolve a equipa do Kairat, 6 minutos e meio, para o jogar nesta primeira parte. agora é o trabalho de Horázov, conseguir manter a posse de bola, para a equipa do Kairat, de Jacarei na pressão, a bola chega aqui, a Douglas Júnior, tenta passar por Silvestre, o grande trabalho, ponta, sai muito por cima, a pegar muito por baixo na bola, um jogador, um jogador brutal, mas de facto, este movimento de Douglas Júnior, muito difícil de trabalhar, que promete um timing da ação, quer com bola, quer sem bola, é um fixo, digamos que, é um fixo, na verdade, mas é um fixo que consegue, e agora bem trabalhado. O Enemias, também com a pressão, Humberto, o remate saiu ao lado, saiu fraco, mas o jogador é bom. Sim, bem trabalhado, combinação a dois, ou a três, nesse aspecto, das diferenças, tem a ver, o Kairat está, a baixar as linhas, só defende a pressionante, a partir do meio campo, e o Benfica consegue, no fundo, ter a primeira fase da construção, com alguma liberdade. O Benfica, defesa pressionante, mas só, mas logo, à saída da bola, e portanto, aí o Kairat tem mais dificuldade, é uma das diferenças deste jogo, até agora. E Guita, com dois jogadores do Benfica por perto, joga na zona central, jogou ali com o Rangel, mas tem cadeia, a receber a Rangel lá na frente, a parção de Jacaré, vai ficar com a bola, o Benfica, e com a Diego Ronca, e o Thiago lhe vou assegurar, e não com dificuldade, o Kairat, o Thiago Barito, ganha agora posição, para a equipa do Benfica, um pouco mais atrás, já diz o Argo, que eu creio eu, essa indicação, para Thiago Barito, e aparentemente, está recuperado Robinho, uma ótima notícia, para o Benfica. Segundo o site da UEFA, o Benfica tem três faltas, não tem quatro, não sei se está certo, ou errado. e agora atenção, mais uma vez, Roncalho, para a defesa de Leo Higuita, sim, bem o Roncalho, está a conseguir ser perigoso, já foi perigoso, duas, três vezes, isso é muito importante, porque deixa alerta, os jogadores do Karate, obriga, a haver desposicionamento, e a largar, um pouco que seja, o seu marcador, mais um rebate, mais uma bola, que agora não chega ao guarda-redes, corta de Rangel, e Thiago Barito, de facto há essa nota, no site da UEFA, apenas três faltas do Benfica, confesso que não, que não contabilizei, não contei, não contei, não sei se está bem o site, ou se está bem o grafismo. Cinco minutos, para o chegar nesta primeira parte, mais uma iniciativa de Roncalho, agora a perder a bola, em zona proibida, o Kairat tem aqui, uma grande oportunidade, para chegar ao gol Lima, marca o Kairat, marca a gadeia, num erro de Diego Arroncáclio, o tal risco, que o Benfica corre, com estas subidas do seu guarda-redes, desta vez com o Roncalho, aqui a... E tinha que despachar a bola, não conseguiu, perdeu, e depois gadeia, a receber de Fernandinho, e só estava ali, a Rafael Enmi, na baliza, erro de Roncalho, vantagem para o Kairat. Contra-ataque, sem guarda-redes, bola controlada, superdade, aqui a bola, ele tem que despachar a bola, não pode, não há que, não consegue jogar, é despachar a bola, porque isto depois é muito, está muito estapado, está a pôr-se muito ajeito, se perder ali a bola, e portanto, o binómio crédito, crédito-descrédito, crédito-débito, a ser altamente desfavorável, se perder a bola, e portanto, tinha que mesmo, não há que hesitar, não dá, paciência, mas jogar, jogar, jogar mal, não foi isso que ele fez, e perdeu a bola. Está assinalado agora ao Kairat, está o autor do golo, cadeia ex-inter-movistar, primeira época no Kairat, e é o primeiro golo, deste final a oito, da UEFA Champions League, o Robinho depois daquela lesão, pensa que ainda não tinha entrado, e agora aqui é o que falta, muito bem jogado. Marca o Benfica, responde de imediato, é Afonso, à boca da baliza, a empatar para os encarnados, e é o melhor que podia acontecer, à equipa de Joel Rocha, responder de imediato, e também com este abraço, a Ron Caglio, de Afonso Jesus, muito bem jogado pelo Benfica, aí está, é a NMI, depois trabalho de Jacaré, e Afonso no sítio certo, grande lance do Benfica, está feito o empate. Muito bem trabalhado pelo Benfica, em quatro, Jacaré a ameaçar, porque ali resulta de que, inicialmente, o NMI, tanto ameaça o passe atualizado, como no Jacaré, nessa combinação, o Jacaré ficou livre, ficou livre, rodou rápido, o Jacaré está a fazer uma época, também, de afirmação a esse nível, muito forte como pivô, claramente, melhorou muito desde setembro, e a verdade é que, depois o Afonso, muito bem ao segundo posto, e a ganhar, a ganhar a superioridade, na ala, muito bem trabalhado pelo Benfica, está agora organizado, excelente, excelente este, esta bola. Agora o Ron Caglio, queria, queria de imediato, lançar o contra-ataque, mas, há aqui também, um bom momento do Tayebi, percebendo que, há havido aqui, um choque, ali fora das quatro linhas, o brasileiro Wetson, este piso é o piso, que os jogadores gostam mais, é realmente um piso fantástico, é o piso, este tipo de piso, que é o piso, também usado no campeonato, muitas das vezes, e a verdade é que, é um piso que desliza muito, e a bola, a bola rola, muito rapidamente, esta bola, em cima, é um pouco mais leve, é um pouco mais maleável, nesse sentido, do que a bola do campeonato, por isso, estas três semanas, o Benfica usou muitos minutos de treino, com esta bola, porque a bola sai melhor, a bola sai mais forte, em termos de finalização, a bola sai mais forte. Enemy, Rominho, ali 4-0, bem ganho das costas, a saída de Léo Higuita, conseguir afastar para a linha lateral, Edson está fora, mas aparentemente, nada de muito grave, foi ali o choque, cabeça nos placados publicitários, sim, estou-me a dar a informação aqui, que as faltas, supostamente, no site da UEFA, é que estão certas, portanto, três faltas para o Benfica, três para o Cairat, será, não será essa, a indicação correta? É um por maior mesmo, porque o Muguel é ter quatro, e estar a uma de estar tapado, outra coisa é três, ainda tem ali uma margem, não é só uma diferença, mas, tem significado, na análise do jogo. Não resultou este passe, de Ron Cagli para Robinho, Robinho diz que, a ideia foi boa, mas estava a fazer já o movimento para dentro, a bola foi para as costas, do capitão do Benfica, bola para o Cairat, 3-43, para jogar na primeira parte, marcaram um gadeia, para a equipa casaca, Afonso Jesus, empatou, praticamente no lance, seguindo para o Benfica, joga-se a presença, nas meias finais, da Liga dos Campeões, esse tour desta partida, recorde, vai ter pela frente, ou o Barcelona, ou o Dobovec, a Eslovenha, Enmi, coloca a bola fora, a bola para o Cairat, Benfica, Benfica não está, um dos grandes médios, Benfica, nesta primeira parte, até agora, além da defesa, estar muito bem trabalhada, o golo surge, como digo, num contra-ataque, fruto do Ron Cagli, perder a bola, não está a deixar, o remate da Higuita, a defesa de Ron Cagli, atenção, Benfica, tentava responder, queixa-se ali, de uma falta, o Arthur, do próprio Higuita, a utilização dos braços, fala nisso, e atenção, que o Higuita, já tem cartão amarelo, é um fato de pressão, não há dúvida, estava fora dos postos, terá ali, travado a progressão de Arthur, é o Cairat, que tenta novamente o ataque, a recuperação para o Benfica, Enmi, Ron Cagli, a recuperação a Ron Cagli, a arriscar mais uma vez, a recuperação de Tayebi, para a equipa do Benfica, Enmi, Arthur, aberto, aberto, esta entrada, a partida, não é para desequilibrar, é para afundar, mas não é para desequilibrar, e agora, falta clara, e creio que amarelo, para Akbalikov, aí está, cartão amarelo, para o 9, da equipa do Cairat, sim, em segunda época, aqui no Cairat, mas muito bem, os reforços, quer de uma equipe, diga-se, os reforços das duas equipas, são de uma qualidade mundial, no caso do Cairat, o Gadeia, Fernandinho e Humberto, neste caso, no caso do Benfica, nomeadamente, dos estrangeiros, estou a falar dos estrangeiros, o Xizcala, o Xizcala e o Taiebi, são, o Arthur também, mas o Arthur demorou mais algum tempo, sim, mas o Taiebi e o Xizcala, mais logo entrar e render rapidamente. Livre para Rafael Enmi, estamos a caminho do final da primeira parte, é um jogo, como se esperava, de estratégias, Enmi deixa para Arthur, sai o pontapé, contra a barreira, ou contra o elemento que estava na barreira. os jogadores têm um remato mais forte, que habitualmente vemos semanalmente, ver aqui o campo, penso que é, não sei se é campo, é fora, é fora, mas o fora ali é, é parecido com o campo, sim, mesmo em termos defensivos. para Fabio Cicílio, um grande jogo frente à Noruega, pela Seleção Nacional, com dois golos, no fecho da qualificação para o Europeu, agora escapa a Enmi, aqui com a Turcay Goulov, é mais um jogador que entrou há pouco, e mais um kazak, de origem, voltou a utilizar esta expressão, para distinguir dos muitos naturalizados. Mas o, é um dos sinais, de hoje em dia, do futsal moderno, com o crescimento, este nível nem se põe tanto, mas a nível geral, os jogadores cada vez mais dominam, os aspectos defensivos, cada vez fisicamente estão mais fortes, cada vez têm mais conhecimento do jogo, e a verdade é que um para um, hoje em dia, não é fácil ultrapassar, não é nada fácil, defensivamente, os jogadores atacam bem também, a zona da bola, pressionam, e acabam por não ser fácil, num contra um, por isso é que os jogadores, desequilibram, são realmente jogadores, raros, e realmente diferenciados, porque fomos ver, aqui num contra um, ofensivo, não sei quanto estará havido, uma equipa e de outra, mas a verdade é que, se lhe há em 20, passar uma vez e mal, ou duas, é muito difícil, tem que ser coletivamente, como foi o caso do Benfica, no golo marcado. É o Eguita. que a bola é na frente, mas fácil para, para arrancar-lhe, Taiebi, Artur, Escala, ao Internacional Russo, para agora, que linha de passe tem, Artur junto à linha, o passe na desmarcação, muito bem jogado por Escala, Artur vai para o ponto, a pé de defesa de Eguita, e a recarga de Taiebi, contra o Arazov, que grande momento, agora do Escala, a perceber a desmarcação do Artur, e a colocar-lhe a bola, com uma precisão impossível. Muito bem, muito bem, em paralelo, ali, muito bem, o passe cavado, a ganhar nas costas o Artur, muito bem, eu diria, atrevo-me a dizer isto, eu penso que o Benfica, na globalidade, não estou a falar de oportunidades de golo, oportunidades de golo, digamos, foram semelhantes, em termos de jogo, qualidade de jogo, eu diria que o Benfica, nesta primeira parte, até agora, esteve mais vezes melhor, do que o Karate, um jogo que obviamente é equilibrado, as equipas têm os seus momentos, obviamente vai ser sempre um jogo dividido, mas eu diria que em 18 minutos, penso que estou a ser, penso que é correto dizer-se que o Benfica teve mais e melhor bola, teve mais e melhor perto da baliza, e foi mais perigoso na globalidade, obviamente é um jogo dividido, reforço. Aqui está a jogar com o Tursagolov, aliás é o Arazov, o jogador que entrou no 5 inicial, aí está o número 17. Douglas Júnior, passa para ser controlado ali por, que a Diego Roncaglio deixa sair, e vamos ter mais uma pausa técnica, agora do lado do Benfica, com 1'23 para o jogador, empata o Margot Gadeia, para o Karate, empatou logo a seguir, Afonso Jesus para a equipa do Benfica, tudo bem aberto, nesta meia final, recordo que a partir das 19 horas, transmitimos o Barcelona do Bovec, e amanhã, nesta quinta-feira, o Intermóvel e Sargas para o Mugra, às 14h, e o Sporting, frente ao Partido Comunista, às 19h, vamos ouvir os velhos. Vocês vão olhar para ele, eu estou a defender o pivô atrás, conclusão, o Jacaré onde aparecer e receber, eu só quero que ele controle esta ação, e que depois, ou o Silvestre, ou o Arthur apareçam para finalizar, o Jaca vai dominar e vai ver, até pode ser como a bola que vimos de manhã no vídeo, pode ser tudo a tocar e cortar, agora no ataque, a atacar, olhos no Jaca, tocar, dominar, procurar para assistir, e depois reação, outra coisa, bola parada, só no chão, linha 2 no chão, Espanha, experimentem, trazendo a melhor, temos 4 faltas, outra coisa, a defender, a defender, como estamos, sem parar, temos 2 faltas para fazer, se não é possível. Muito bem, as palavras de Joel Rocha, falando sobretudo da necessidade que a bola entra em Jacaré, e que depois Arthur, e também o Silvestre, sobretudo falava disso o Joel Rocha, apareçam para finalizar, já houve uma jogada, sobretudo o Umba, nesse sentido, a bola acabou por não chegar ao Silvestre, mas apareceu pelo lado esquerdo, para essa movimentação que o Joel pede aos jogadores. 3, 4 mensagens incisivas, jogo com o Jacaré, ele ia dizer que ainda hoje vimos no vídeo de manhã, recorde-se, ele disse, ou seja, portanto, obviamente os jogadores muito preparados a esse nível, bolas paradas pelo chão, bolas paradas pelo chão, porque o Higuita, sendo um jogador, vemos ali o Robinho, não está a 100%, mas o Higuita é o melhor do mundo, efetivamente é um guarda-redes de qualidade, obviamente 5 vezes melhor do mundo, mas ninguém é perfeito, e o Higuita também não é, e a verdade é que pelo chão, tem um pouco mais de dificuldade, daí o Joel a pedir. Depois em termos defensivos, continuar, reagir, ser competitivo, estar sempre forte, no fundo 3, 4 mensagens, que são aquilo que o jogo está a ditar. Estamos a entrar no último minuto, a Estaxa Scala, a bola tintava, e a bola entrava sem Jacaré, mas houve ali uma boa antecipação também do Douglas Jr. Agora, atenção ao Fernandinho, vai tentar equilibrar-se à falta. O árbitro considera a falta, é a quinta agora sim para o Benfica. Não, eu penso que é a quarta. Ou será a quarta, sim. Será a quarta. Exato, por isso é que a Alice tinha duas faltas para fazer. Precisamente. O jogado. Portanto, é a prova. Olha para o placar do pavião. Exato. Portanto, o site da UEFA é que, é que, o site não, aqui o grafismo na televisão, é que foi, é que está enganado, e nos vimos em erro. Quarta falta para o Kaidat, a quarta falta agora sim para o Benfica. Boas estão nas faltas. 53 segundos para o jogado. Sim, boas estão nas faltas, foi bem feita. Vamos as equipas, ou seja, chegam aos 53 segundos a quatro faltas, quer dizer que foi bem gerido. Livre para o Kaidat, do último minuto da primeira parte. Humberto, também, Douglas Júnior. Livre lateralizado, este remato direto, não é fácil entrar, pode ser combinação. Ah, Fernandinho, dentro da área, Douglas Júnior, que vai para um ponto, até que sai muito desenquadrado, a pegar muito mal na bola brasileira. E um livre, um livre, quando é lateralizado, não é tão fácil, deu cima, 10 metros. para a bola, a entrada em Jacaré, difícil, foi desarmado por Humberto, muito rápido, os jogadores do Kaidat, a chegarem perto do Pivo do Benfica. Douglas Júnior, toca na frente, sob pressão, corte de Arturo, vai tentar ganhar ainda Jacaré. Bola sobra para os jogadores do Kaidat, ali com a passão do Benfica, mas sai muito bem o jogado, e coloca a bola em Leo Higuita. Últimos 30 segundos, vai para o espaço Leo Higuita, para o remato. pena a bola. Agora está fora da baliza, mas o Passa sai com muita força. Está trabalhado, seguramente, se o Higuita arrematar para fora, e puder dar contra-ataque, é logo. Isto é uma maneira de, mesmo que não resulte, isto deixe em alerta o Kaidat, na próxima. Ou seja, mesmo que não tenha resultado, como é o caso, para já é logo uma atitude positiva. Nesta primeira parte, erradamente vimos o Leo Higuita. Muito bem trabalhado, é esse nível. Para já, acredito que o Kaká vai trabalhar isto, no intervalo, de uma forma mais, vai comunicar isto. E agora, atenção ao Kaidat, e o Passa sai com muita força. Sim, mas bem trabalhado esta saída da pressão, pela primeira vez, a 10 segundos do fim. Já que era. Mas é um alerta, ou seja, o Karat vai estar sempre alerta, da próxima vez. A gente vê se ainda aponta, pede a X-Scala, a bola ia na direção de Silvestre, o corte a surgir, e vai terminar. A primeira parte, deste Kaidat, bem fica. Ainda não, porque a bola saiu. Já estamos nos instantes finais, já não haverá tempo para mais, para mais remates. Desde logo. O X-Scala tentou aqui, uma última oportunidade. Aqui uma grande arena, não falámos ainda, Azadarma, localidade no Sul, mas uma arena espetacular, que infelizmente, não tem público, infelizmente. E agora sim, o final da primeira parte, tudo em aberto, neste primeiro jogo, da Final 8, da Liga dos Campeões. Empata 1, marcou primeiro, o Kaidat, por Cadeia, e empatou Afonso Jesus, para o Benfica. Um grande jogo, e certamente, uma grande segunda parte, para continuar a acompanhar, aqui no Canal 11, para já, sigamos por um curto intervalo. Já voltamos, já a cruz. Portanto, 25 de Abril e 28 de Abril, são as datas, as datas marcantes, para o Benfica e para o Sporting, sim, mas é, sem dúvida, seria uma sereia em cima do bolo, segunda-feira, termos aqui, uma final, entre o Benfica e o Sporting. A dizer, aqui como falámos, ou seja, o Benfica mais e melhor, fez o dobro dos remates, fez o dobro dos, o dobro não, mas, mais remates enquadrados, melhores oportunidades, nesse sentido, mas pronto, mas é óbvio que é uma diferença que não, depois não se espelha tanto no jogo como os números indicam, mas fica muito bem nesta primeira parte. Mais uma reparação imediata, duas e escala, o passo depois não saiu tão bem. Sim, vamos ver agora, realmente esta segunda parte, que o empate vai ser, vai ser um empate, vai ser uma segunda parte muito intensa, as equipas não, obviamente, vão ter que ficar em vantagem no marcador, mas é, mas é, repararmos, como falámos, os contra-ataques contam-se pelos dedos de uma mão, no total, diria, as equipas muito bem a defender, quer com bola, quer sem bola, e a verdade é que não deram contra-ataques aos adversários, praticamente, houve essa do roncado, um contra-ataque, digamos, especial e específico, mas, muito bem, muito bem a luz de equipe nesse sentido. Tamanhos de Taiebe, muito difícil, excelente do iraniano, a bola em Afonso, mau passo de Afonso, agora a ganhar um ressalto pela equipa do Acairat, com a remata de Douglas Jr. contra, a cara de Douglas, de Diego Roncado, que fica ali com alguns problemas, mau passo, seria para Taiebe, e depois também com alguma felicidade no ressalto do Douglas Jr. e a tapar os caminhos da baliza, tentou ali fazer a roina por cima do guarda-redes, contra, já, um dos poucos contra-ataques, este sim, é um contra-ataque, apesar de direto e de dois segundos, mas é um contra-ataque, mas é, pronto, com uma felicidade, na verdade é que gerou e o Roncaglio muito bem, o Benfica tem tido uma época madrasta em termos lesões nesse sentido, Roncaglio, Rafael Enmi, Taiebe, André Sousa, para a intenção, este remate com a defesa de Roncaglio, lá perigosa para o Benfica, ainda assim, sim, alguma tranquilidade a conseguir desviar para fora. Aqui ou lá, procura do tal desequilíbrio com o Higuita, o Benfica muito melhor defensivamente do que para o contrário, agora aqui bola aérea, para a zona exterior, sai o remate de Humberto, mas para fora, na primeira parte do Benfica reagiu ao gol de sofrido, com o empate e apenas 30 segundos depois, era isso que estava a notar, esse número redondo, mas sobretudo a importância de reagir imediato a um gol, numa partida que, obviamente, ou à partida não terá muitos golos, será um jogo a eliminar, com cuidados de parte a parte, com respeito de parte a parte. A vantagem no marcador, mais tempo e a dar conforto ao Kairat, sem dúvida, como dará ao Benfica se conseguir ter essa vantagem. efetivamente, é das tendências mais marcantes no futsal de alto rendimento, é a vantagem de estar na frente do marcador, efetivamente, é uma vantagem além de no marcador, é vantagem emotiva, emocional e também técnico-tática, porque o jogo fica mais favorável e portanto, efetivamente, é das grandes tendências do futsal hoje em dia. Cadeia, Fernandinho, atenção ao Kairat, bem jogado, remate, sai ao lado de Cadeia. Não sei se o Roncávio me pedia ali sair, mas não sei o que é que está definido, a verdade é que o Roncávio saindo, estava lá o Afonso, ficou sem guarda-redes na baliza, por um pouco, por um pouco, ia sendo golo do Karat, bem trabalhado. Bem jogado pelo Kairat, bem jogado talvez, das melhores combinações que conseguiu fazer a equipa, já que na primeira parte o Benfica não deu grandes possibilidades, imédito para a equipa de Joel Rocha. Não, estamos a falar de equipas altamente preparadas, com uma qualidade brutal como já vimos, jogadores altamente competitivos e que efetivamente estão pronto aqui ao Kairat, conseguem desequilibrar como já aconteceu ao Benfica e ao Sport, e ao... e ao... o Kairat. Lá para fora, pertence ao Benfica. Vamos ver aqui o fora, os foras, as bolas paradas, as equipas defendem bem, mas bem trabalhadas. O remate é forte, mas à figura de Leo Higuita e depois há ali um choque que fica para já com problemas o Taiebi, mas creio que há também um jogador do Kairat. Sim, mas o Taiebi foi inteligente ali, percebeu que ia ficar eventualmente desequilibrado no contra-ataque e acabou por... fazer falta e o árbitro viu. e vai ver cartão amarelo, o pivô iraniano do Benfica. Foi... foi... o Taiebi ali matou a superdade... ali no... vamos vermos ali, ali o Gadeia a sair e o Taiebi, digamos, com receio que gerasse um desequilíbrio, agarrou o Gadeia, o árbitro viu e é uma decisão que nada a apontar, nesse sentido. Remate de Taiebi à figura e depois o próprio iraniano a travar ali a possibilidade de contra-ataque do Kairat. Falta aí, cartão amarelo, primeira falta desta segunda parte é para o Benfica. Além do Douglas Júnior, Fernandinho. Passa da Gadeia, muito boa atenção ao Douglas Júnior, joga com o Fernandinho, o remate sai por cima e está melhor o Kairat. Neste arranque de segunda parte, eu diria que já teve melhores combinações nestes quase dois minutos do que em todo o primeiro time. Sem dúvida, sem dúvida. Esta é uma grande jogada. Tínhamos falado sobre isso, a questão do Kaká ia seguramente ter apelar, digamos, à equipa a reagir e no fundo estar mais forte em termos ofensivos. Foi surpreendida, é um ilusivo ao Benfica, foi surpreendida pela capacidade defensiva do Benfica e a verdade é que não conseguiu desequilibrar-se. Está, digamos, a pôr a bola mais, a esticar logo, ou seja, está a ter menos tempo de construção. Parece-me que essa é a estratégia, aparece-me, ou seja, nem está organizado não vai projejar tanto a organização e a construção com o primeiro segundo e de ser passe, mas sempre que descobrir, esticar o jogo logo, portanto, evitar a construção a esse nível, porque construindo, o Benfica pressiona e está a pressionar individualmente, não descobrindo logo as linhas de passe, fica sem soluções como foi a construção na primeira parte. Nesta segunda, aparentemente, está a ser mais, portanto, com ataque mais direto e com menos, as posses de bola, com menos passes. Vamos ver se é essa a estratégia. a altura dá para X-Cala, pressionado, coloca a bola fora o russo, Joel Rocha aplaude, mas a bola pertence ao Kairat. A posição para Humberto, coloca ao segundo posto com muita força, a cadeia não chega, a bola agora pertence ao Benfica, 17'36", é o tempo que há para os jogares, a manter-se o empate, e há ainda muito, muito tempo para o jogador, muito para acontecer, mas teremos prolongamento e, se necessário, grandes penalidades para definir o primeiro semifinalista desta Liga dos Campeões, 2020-2021. Passa a longa recuperação de Douglas Jr. Bola pertence ao Benfica, Enmi tenta reposição rápida, não conseguiu como queria, depois passa a ser interceptado, já a resposta de Humberto, para o pontapé, Artenção. para a troca defensiva ali. Passa a roncalho para Afonso, ao torno do gol do Benfica, joga com o Enmi, novamente Afonso, a queda de Enmi, Arthur, ela mantém-se na posse do Benfica, passada de Arthur, não chega a Enmi, a bola continua na posse da equipa de Joel Rocha, avanças dos dois lados, está Arthur para a reposição, abre o Cecílio, Enmi, Fizza, acredito que Fizza não esteja a 100%, não jogou muito, não jogou muito tempo, suspeito que não esteja, digamos, totalmente... E tal como o Robinho, que tem sido poupado, já se percebeu, atenção já que é bom trabalho ali a rodar, pois o quarto a surgir de Horasov, recupera ainda a Enmi, mas de facto o Robinho, acaba por ser praticamente uma baixa, depois daquela lesão ele regressou, mas por pouco tempo e continua no banco. E atenção a este momento de algum risco, está a Enmi a controlar. Sim, mas agora percebeu que ia estar em dificuldade e despachou a bola, claro que depois acabou para dar a bola ao Higuita, mas ali, ficasse com a bola ia ser mais perigoso. Aqui, parece-me falta claramente. Conseguiu rodar, ganhar a posição, mas também parou, falta de Horasov. Os árbitros a avaliarem mal isto lá. Arthur. Tem acertado quase sempre, na minha opinião, mas aqui... E agora atenção, o corte de Jacaré, a bola foi parada ali aos jogadores do Akairat Tursagulov. Enmi, o jogo está rápido, o passo é bom, mas corte de Horasov a impedir que surgisse a finalização ao segundo poste. Fica agora com dificuldades, Arthur. Grande corte de Horasov. A ideia de Enmi é muito boa. Estamos aqui a rever. E depois, chega primeiro Horasov do Kiyo Artur. Sim, bem a acelerar os jogadores com algumas queixas. Bem a acelerar, obrigar... É mais fácil correr de frente do que a recuperar, se for em aceleração, como foi o caso, e porque de frente estás com a baliza, de costas tens de defender, tens de olhar para onde é que está a bola, onde é que está a baliza, e o Benfica acelerou bem e ia tirando benefício disso. Bom contra-ataque do Benfica. Arthur, vai para já abandonar-se. Precisa de mais problemas. Mas o Joel Rocha centrado do Tiago Brito. Está aqui também fit-se preparado para regressar à partida. Mas mais um jogador a sair com queixas. Robinho à cabeça. Uns problemas para o Joel Rocha. Mas agora também Arthur. Vamos ver se regressa. Tiago Brito para bater este ponto a pé de canto. Português da zona. Joga curto com o Enmi. Está a colocar na área e a bola pertence ao Keira. O último a tocar foi mesmo o Internacional Português Tiago Brito. Sim, em defesa da zona, mas por aproximação, claramente a perseguerem logo os pontos fortes da bola parada que ia ser efetuada e aproximar-se. Atenção ao pontapé. Problemas de Diego Ofavero. Sim, o escardino, o tal escardino. Efetivamente, a equipa do Benfica prepara-se para o pé dominante destro. Agora aqui... A recuperação, atenção ao Keirato. O Keirato pode criar perigo. A defesa de Roncalho afasta Fábio Cecílio. A velocidade do Edson a passar ali por dois jogadores. O Keirato melhor nesta segunda parte. É um facto. Está a atacar melhor, está a defender melhor, está melhor do que o Benfica nestes primeiros minutos. Mas é como falámos, faz parte da dinâmica do jogo. Ninguém está a esperar que um Benfica-Keyrato tenha sentido único de uma das equipas. E portanto, as equipas têm os seus momentos. Agora está o Keirato por cima. Está a ser mais pressionante, está a decidir melhor em termos ofensivos. Já gerou aqui uma ou duas transições com algum perigo. Fruto dessa agressividade defensiva mais forte. E a verdade é que estas ajudas, dois contra um... Atenção ao Tiago Benito, bem jogado. Bola para Fitts. Não consegue ficar com ela porque surge ali mais uma vez Edson em grande velocidade a recuperar para o Keirato. E ainda com o Fábio Cecílio e à falta do jogador do Benfica. Edson a aparecer nos últimos minutos com a sua velocidade. Agora, no sentido do gato e do rato, eu diria que o Keirato está claramente ali a apostar mais vezes em fazer dois contra um em termos defensivos. Quero no meio, principalmente na ala. Ou seja, a solução passa por ameaçar um contra um, perceber se há dois contra um defensivo e soltar a bola. Porque dois contra um, se insistires no... tens que ultrapassar a dois, é difícil. Porque claro, também se atrasares muito o passe, ficas pressionado. Atenção a esta solução do Keirato para o livro não sai bem. O primeiro remate sai o segundo com o perigo da cadeia. Sim, mas foi ressalto. Digamos, não se controla. Atenção com a bola a chegar ao autor do golo do Keirato. O primeiro remate sai muito enrolado, depois com felicidade no ressalto e a bola a passar ali bem junto à oposta da baliza de Roncalho. Atenção também à questão das faltas. Três para o Benfica já nestes ainda menos de cinco minutos da segunda parte. Fitts tentava ali ganhar posição sobre Horázov. Ficou a pedir falta o jogador Kazak. Sim, esta questão das faltas do Benfica é uma questão importante. Agora três faltas em cinco minutos é uma situação que põe em perigo digamos o equilíbrio defensivo. Pode pôr. É no meio. Mas ali Fitts tenta ganhar a bola mas o jogador a fechar no meio claramente em termos defensivos a diferença das duas equipas. O Benfica mais individualizado mais pressionante com menos vigilâncias digamos o Kairat mais vigilância no meio mais fechar duas alas permite permite a organização de uma ala para a outra para o menos permite mais não é melhor nem pior são abordagens diferentes e isso encosta mais no pivô e permite que a profundidade apareça menos. Mas o Kairat melhor nestes cinco minutos ganhou faltas ganhou remates ganhou zonas de perigo. E agora mais uma falta do Fitts. E agora a quarta falta. Quarta falta para o Benfica com cinco minutos apenas decorridos neste segundo tempo é uma gestão que vai ser difícil. Atrasado e marcado. E lembrando lembrando também que caso haja prolongamento estamos ainda longe desse cenário as faltas se mantêm e por isso quatro faltas nesta altura Joel Rocha pede ali calma eu diria que será para olhando também para estes números está ali o Robinho na zona de aquecimento digamos assim mas continua de fora o capitão do Benfica claramente não ficar em boas condições e agora atenção é muito bem jogado não conseguiu finalizar Horázov mas tinha condições para isso. Sim o primeiro jogador a mexer na aula para a aula contrária como aconteceu na primeira parte os jogadores da primeira linha estão preocupados em não ficar no bloqueio mas depois aparecer na aula contrária o jogador com alguma liberdade e mais uma vez cumprir. Esta é a questão Felipe esta é a questão das quatro faltas vemos ali o jogador ameaçar aqui a fazer bloqueio libertar para a aula contrária o jogador que o marca na chegada do Cecílio fica na dúvida se consegue fugir do bloqueio ou não e a verdade é que depois nesse timing defensivo a sair atrasado vai trabalhar pelo Karate e valeu que não pegou bem na bola o Horázov porque chegou a tempo o timing foi bom mas a finalização deixou a desejar. Mas estas quatro faltas é um perigo efetivamente vai ter que ter muito cuidado na agressividade no 1 contra 1 não pode ser tão pressionante vai ter que jogar no limite menos vezes porque no limite está mais perto de fazer falta é muito tempo 14 minutos é muito tempo e portanto vai ter que o Benfica jogar um pouco diferente diria não tão a gosto mas pronto são as adaptações ao jogo o Benfica tem que apostar nos jogadores da bola liberta ao outro normal mas o Humberto a aparecer ali é um remato longe ou seja uma boa defesa mas a defesa vá digamos a partida tem a obrigação guarda-redes da qualidade da qualidade dos que estão numa competição destas essa obrigação bala para o Benfica para a Xscala jogou com a Silvestre Ferreira Arthur Xscala está ali a passar ganha muito bem a Xscala Taiebi vai para o pontapé surge ainda a Silvestre mas a bola não passa muito longe não sei se o Nilson já jogou é o único jogador que pensa que ainda não entrou e há pouco nas imagens ele a conversar ali com o Xscala certo e fiquei também com essa sensação de que não o vi em campo não me lembro de o ver em campo mas a ser é o único a par do André Correia que não tinha jogado Fernandinho o Benfica agora vai ter que em termos de posse de bola tentar ter mais minutos para para menos probabilidades de fazer falta e agora atenção para o jogador Xscala o remate para a defesa da Higuita ainda vai lá o jogador russo fica a pedir falta a Higuita e agora é natural também que os jogadores do Kaedat tentem arrancar faltas aos jogadores do Benfica e ali na discussão pela posse de bola aqui é muito bem jogado por Artur Xscala a defesa da Higuita e depois o duelo entre o russo e o brasileiro para a casa que Higuita sim mas bem trabalhado pelo Artur transformou ali o ataque em 3 para 2 rapidamente acelerou e passou bem trabalhado infelizmente o Xscala a arrematar a figura do Higuita não conseguiu gerar a bola antecorta de Douglas Júnior arrancada de Artur era boa ela pertence ainda ao Benfica e ao mesmo Artur Xscala por perto joga para o remate de muito longe de Taiebi tem que ter que abaixar as linhas aparentemente nos vê se baixou as linhas defensivas não pessoal alta Silvestre também Artur Fernandinho com a bola Taiebi o pessoal do lado do Benfica sai bem a equipa do Kairat mas depois Artur tem que ficar com esta bola e sofre falta muito bem a ganhada posição a falta é de Gadeia conhecem-se bem da seleção Gadeia internacional brasileiro realmente um jogador de qualidade brutal universal um jogador um box-to-box como diz-me a dizer-se e que efetivamente é muito acima da média fala-se claro para a Espanha novamente para o bem Silvestre Artur Xscala cadeia pela frente ainda o internacional russo Ivan Xscala Taiebi Taiebi duplas entrada sem bola o Benfica vai tentando ter mais posse de bola remate sai furtíssimo de Artur que é de muito longe mas ali largando aquela bola no primeiro momento que estivesse mais perto eu creio que era o Silvestre que teria ali criado problemas bola para a Gadeia atenção a resposta já do Caidado o drible perante a Silvestre não perdeu a posição e faz o corte sim ali aquele momento do Artur só dizer Filipe foi um pouco como estávamos a falar há pouco vimos agora há aqui a ajuda o Artur o Artur não conseguiu descobrir um dos jogadores este é o momento chave lógico lá está nós aqui sentados é muito mais fácil mas se o Artur ou algum conseguir perceber e ler a jogada ao ponto de se há aqui uma ajuda de alguém é porque esse quem estava com ele estará um pouco livre pelo menos e atenção agora ao ponto grande defesa remata de Douglas Junior defesa de Ron Caglio sim mas vemos aqui ao meio o Douglas é muito forte a decidir sempre que tem uma grande classe uma grande defesa do Ron Caglio mas esta é uma questão importante ou seja se conseguir ter a capacidade e o mérito de ler a situação e depois perceber que bom se está aqui a vir dois contra um eu até queria fazer uma ação de um contra um mas se eles estão a ajudar é porque algum pode estar livre ou pode haver aqui algum desequilíbrio momentâneo em termos defensivos se conseguir ler e ter a solução descobrir a solução excelente mas lá está aqui sentados é muito mais fácil Enmi para o lance individual Enmi bem jogado atenção a Taiebi não conseguiu ganhar um lixo espaço para um bocado em Tiago Berito estava solto aqui à direita Douglas Junior recolher para a equipa do Kairat a passar por Humberto este é Edson Edson a passar por Silvestre muito bem o Edson tem estado em destaque nesta segunda parte nos minutos em que tem estado em campo o Edson já com duas três iniciativas com explosão com velocidade a desigualdade e os jogadores mais no jogo também é verdade estas coisas seja 20 minutos habituam-se também aos timings e aos momentos do adversário é verdade um contra um ofensivo e as duplas estão a funcionar melhor quer da minha equipa quer da outra nesta segunda parte Edson também olhando para o número de faltas do Benfica postando também algumas iniciativas ali o Silvestre disse que é atrasado mas nem ousou obviamente tentar fazer falta está o Karate novamente a perder Taiebi é recuperado para o Benfica mas por pouco tempo Edson tem a sensação ali com algum risco mas fica com a bola muito bem Edson no trabalho vou ver o caro no seu guarda-redes abrienta-se agora assim a guita este é o Anasov muito bem o Benfica neste aspecto o Karate que é um dos sem dúvida um dos grandes pontos fortes que é o guarda-redes subido não conseguiu fazer até agora Edson novamente vai lá o Tiago Brito roupelha a bola sem falta depois há falta sim sobre Taiebi e cartão amarelo é um disparate do Edson agradece o Benfica esta segunda falta para o Karate mais um cartão amarelo ali a travar com a mão a progressão do Taiebi mais um amarelo já viram o Higuita também Rangel e o Higuita agora o Edson o Benfica foi o Taiebi Edson e é o número nove também o Akabalikov precisamente há um momento que leva este cartão amarelo para Edson 10 minutos e 5 10 minutos e 50 minutos para jogar a ver o seu resultado teremos prolongamento teremos penaltis se necessário Edson e agora também com algumas queixas como se percebeu ali no banco não consegue segurar o Jacaré e a bola para fora confirma-se que o Robinho está fora pelo menos aparentemente não será opção não será opção se não foi até agora só se for para o fim mas ele regressou mas certamente não foi um bom teste sentiu dores sentiu queixas voltou a sair e não regressou à partida tinha terceira falta do Karate já mais perto do Benfica obviamente para equilibrar no sentido da gestão no final do jogo é importante a falta aqui de Horázov sobre Jacaré Livro para o Benfica estamos sensivelmente a meio da segunda parte e há novamente muito balanço para o Artur vemos qual será a opção a estratégia definida para este Livro por parte do Benfica dando indicações Joel Rocha especificamente a Silvestre também a tal jogador que ainda não entrou a Nilson é a simulação X-Cala vai para colocar a bola em Jacaré ideia muito muito boa Jacaré falha ali o melhor contacto com a bola mas é um lance muito bem estudado aí está muito bem muito bem feito pelo Benfica ameaçou ali o Artur desequilibrou para o lado ou seja foi um isco do lado direito a equipa do Karate desequilibrou-se e o Jacaré infelizmente não conseguiu desviar ali em excelente posição muito bem trabalhada desta bola parada do Benfica e apenas ali a finalização de Jacaré próprio com a lamentar a forma como colocou o pé à bola chega agora até Roncaglio Arthur a bola chega a Higuita Humberto penso que não Humberto mas é o Favero é o Favero passar ali por Atur Sagulov Havero passa agora é boa atenção aqui esta bola mas chega já sem força aos pés de Honkaga não é fácil andar à procura do desequilíbrio não é fácil desequilibrar ficar confortável nesse desequilíbrio conseguiu desequilibrar um pouco mas o remato hoje em prisão é difícil bem trabalhado pelo Karate mas não é fácil pela bola de Fábio Silva atenção a Edson pode marcar e marca perda de bola em zona proibida e o Karate está novamente na frente golo de Edson ele já estava a destacar-se nesta segunda parte e o Karate pela segunda vez marca na sequência de uma perda de bola de um erro agora o Cecílio a perder a bola um contra zero baixo para cima a fugir do Roncaglio o Roncaglio não conseguiu aproximar-se demasiado perda de bola do Cecílio mais um contra-ataque o Karate marca dois golos um no erro do Roncaglio outro no erro do Cecílio roubo de bola roubo de bola e depois no contra-ataque neste caso um contra-guarda-redes novamente a vantagem no marcador do Karate golo de Edson 2-1 há muito para o jogado ainda Enme tentar responder o ideal para o Benfica seria conseguir responder tal como fez na primeira parte ao gol sofrido apenas 30 segundos depois conseguiu o empate vemos como responde agora Arthur para ali a desmarcação de um companheiro Fábio Cecílio tentou dar linha de passe mas a bola ainda em Arthur e agora atenção a perder-se novamente recupera Arthur por pouco tempo porque a cadeia controla o lance está Edson autor do 2-1 brasileiro de 28 anos que teve uma passagem também pela Eslovénia mas regressou ao Kairat lá para fora 8-49 para os jogadores vamos ver agora como é que o Benfica reage aqui há desvantagem no marcador novamente passe de Arthur para passe conseguia ali interceptar o Fábio Cecílio controla o Fernandinho mas há falta falta e livre para a equipa do Benfica deu eu ou a bola já teria ultrapassado a lateral sim penso que é isso tem-se as 3 faltas para o Kairat 4 para o Benfica que tem conseguido nesse aspecto gerir bem as faltas o Benfica na parte pior agora sim agora a 4ª falta para a equipa do Kairat bem trabalhado ali no jogamento lateral o Cecílio a ganhar depois do bola interior o Fernandinho obrigado a fazer falta bem o Cecílio muito bem muito bem a dribla de Fábio Cecílio e depois o Benfica Fernandinho a fazer a falta a ver se o Benfica consegue agora levar o seu jogo teve muito bem na 1ª parte como falámos na minha opinião melhor do que o Kairat até agora o Kairat tem estado melhor que o Benfica nesta 2ª parte e a ver se o Benfica consegue levar o rendimento e levar o nível de jogo tem estado mais abaixo do Kairat e portanto agora reagir à desvantagem no marcador e aproximar-se de um jogo mais ofensivo mais perigoso aproveitar agora o Benfica o facto do Kairat ter 4 faltas o Benfica sofreu um pouco com isso as 4 faltas também essa gestão emocional não correu bem e a verdade é que agora é ao contrário vamos ver se o Benfica consegue explorar isso o remate de Artur e a bola passa ao lado e ainda sofre um ligeiro desvio bola rasteira como o Joel pediu e o Benfica a apresentar várias soluções para as bolas paradas porque aquele lance foi de facto muito bem desenhado com o Kairat a desperdiçar-se agora uma outra solução com o remate de Artur agora com as 4 faltas o Benfica pode tentar ser perigoso ali nos últimos 10, 12 metros procurando aproveitar essa eventual menor agressividade defensiva do Kairat condiciona sempre está a Xcala o Fernandinho o Artur o momento da Xcala passa por Fernandinho a saída muito rápida de Léo Higuita e depois o Higuita vai para a rua vai para a rua e creio que nem sequer é segundo o amarelo é vermelho direto ele já tinha amarelo e vai para a rua pareceu-me que o árbitro apenas exibiu o cartão vermelho ali o Taiebi e bem tenta acalmar o Xcala porque a decisão está tomada viu o cartão vermelho não há aqui nada a discutir do lado do Benfica isto agora é uma oportunidade do Benfica é uma grande oportunidade e um momento que pode ser muito importante da partida porque o Kairat vai ficar convencido pelo árbitro pelo menos durante dois minutos a não ser que o Benfica marque antes o Higuita claramente estica o pé desnecessariamente isto é bem lido pelo árbitro e já na primeira parte o cartão amarelo que viu foi e nessa altura referimos isso mas ok como foi o Ombrocon foi ali mais fora de tempo não foi ali uma ação a bola já tinha saído inclusivamente isto é que não foi falta para o Benfica foi reposição para o Kairat e Filipe isto é uma oportunidade tem o Dudu como guarda-redes suplente tem o Séricov está infectado com a Covid-19 está a Séricov como alternativa aqui o vemos e agora o Benfica com mais um tem a oportunidade de empatar e vamos ter objetivos o Kairat com o Higuita é uma coisa sem Higuita é outra portanto o Benfica em vantagem claramente porque as guarda-redes obviamente não tem nada a ver com o Higuita não tem nada a ver é muito importante o Benfica ponto um marcar agora com mais um o 4 para 3 entre aspas é uma situação que muitas das vezes dá golo portanto é uma maneira de aproveitar a expulsão e depois tem 8 minutos ou menos neste caso para aproveitar o Kairat vai ter muito mais cuidado não vai ainda acima com 4 faltas portanto o Benfica tem tudo para empatar agora ponto um e depois ficar aproveitar por cima o facto de não estar o Higuita não há outra maneira de dizer com o Higuita o Kairat vem para a baliza que nem sequer é o segundo guarda-redes em condições normais é um jovem de 20 anos terá a sua qualidade o Robinho o Robinho em campo é Robinho entra para esta fase não estará nas melhores condições mas mas vai ter alguns minutos decisivo marcar o empate agora com mais um decisivo Enme Robinho momento muito importante da partida agora com o mau passo Fernandinho a recuperar para a equipa do Kairat que não tem muitas opções está aí com muita força o passo de Horasov tentava devolver ao ex o jogador do Benfica Canhotos do lado direito ali o tempo que falta para que a equipa do Kairat fique recomposta 1.31 nesta altura Enme não ser que haja gol do Benfica agora Taiebi remate contra Douglas Júnior bola ainda para o Benfica passa a ser o capitão Douglas Júnior com a expulsão de Higuita sim que é também uma péssima notícia caso o Kairat naturalmente que esperamos que não chegue às meias finais mas para já o Benfica tem essa possibilidade de pelo menos igualar deixar a dúvida vai rodando a bola Enme Robinho 2.1 ali o Kairat Robinho Enme Robinho passe não sai bem para Taiebi e ali uma bola para dentro Taiebi era esse sinal que fazia o capitão do Benfica Robinho fazia o movimento para a aproximação à área e só é para Douglas Júnior agora o capitão do Kairat coloca lá na frente para a zona de Horasov recupera a Enme ela chega a Ronkagli um minuto para que o Kairat volte a ter cinco elementos em campo e nem uma oportunidade para já portanto o Benfica tem que descobrir ali uma finalização positiva para Robinho Tiago Benito vai agora para o pontapé bola contra Douglas Júnior e afestejam ali os elementos do banco do Kairat e está Kaka de forma efusiva perceber que passou mais um lance potencial perigo para a sua beleza ainda não não colocou à prova sequer o Benfica guarda-redes o jovem guarda-redes Serykov que é o momento do 2-1 golo de Edson na segunda vantagem na partida para o Kairat e depois o tal momento que pode mudar aqui o rumo do jogo vamos ver se o Benfica aproveita a expulsão da Léo Iguita 47 segundos para que o Kairat volte a ter todos os elementos em campo Enmi Robinho Enmi espaço para Tayebi vai sair agora um ramato e que azar para Tayebi bola no posto e depois a sair pela lateral é um grande ponto a pé do iraniano agora sim o Benfica a criar uma oportunidade que infeliz foi Tayebi neste momento sim está a história da bola bola quase gola quase fora está recuperado e consegue Robinho atenção o Benfica pode aproveitar mais uma vez com a Tayebi vai até ao fim vai para o ponto a pé contra Douglas Júnior e a pausa técnica do Benfica com o Joel Rocha e agora será interessante mais uma vez ouvirmos as palavras do Joel Rocha e aquilo que tem previsto para estes últimos segundos com mais um elemento o lado da bola está 3-3 muito forte e não descobre o quarto elemento digamos do ataque vamos ver se o Joel Rocha fala sobre isso vamos começar assim não é isto o passo o que se pretende é assim Rob e Tiago Ivan e Tayebi se o Rob andar com ela o Tiago baixa o Ivan anda para a frente e o Tayebi vai no posto porque se o Rob virar o pé no Tiago o Tiago pode ver o que é que está aqui porque precisamos de gente dentro a gente no segundo se for o Rob a carregar esta bola no pé para o Ivan aproximar é o Tiago que vem aqui e é o pé direito que vai entendem? e não é preciso forçar esta bola é passo, recepção passo, recepção e aqui andar para a frente e depois segundo pau e penal 30 segundos vai ser golo vai ser golo confiência aqui dos jogadores do Benfica que vai haver golo nestes últimos segundos em que o Kairato está reduzido a 4 e o Joel pede ali aproximação ao posto sim sim, não estou a descobrir o jogador livre a verdade é que está o Kairato está quase sempre a potenciar o 3-3-3-3-3-3 e o quarto jogador não aparece 6'39-39 para o jogador últimos segundos 24 segundos o Kairato com menos um elemento já está ali preparado para a entrada cadeia Tiago Verito o passo não entra do Internacional Português corta de Fernandinho pela lateral Robinho último ataque último ataque com mais um elemento o passo e bem jogado e a bola não entra por muito pouco e é a primeira intervenção e de qualidade de Serykov a negar o golo a Tiago Verito fica a insistir X-Cala está heavy o passo não é o ideal já não vai dar já reentrou o Hadeia está recomposta a equipa do Kairato continua e esse é o dado que se mantém teoricamente favorável para o Benfica não conta com o seu guarda-redes com o Leo Iguitta tem Serykov na baliza e agora aí está a defesa de Serykov precisamente ao remate de Roncalho o Alcajá na frente mas oferece a bola novamente ao guarda-redes o Hidrico Verito vai baixar as linhas vai ajudar o guarda-redes digamos vai fechar mais a baliza vai dar a bola no primeiro momento de 10, 15 metros não vai pressionar também tem faltas e portanto agora mata de Robinho contra Arasov tem que descobrir ali a zona de passagem tem que o Serykov escala Robinho tem-se em campo Robinho apesar de e atenção golo grande golo de Tiago Verito está feito o empate para o Benfica passe de Robinho e a finalização de Tiago Verito para a igualdade muito bem o Benfica não marcou com mais um curiosamente é quando as equipas estão com os mesmos momentos em campo que o Benfica encontra ali solta o Tiago Verito para uma grande finalização Felipe o desporto é isto mesmo é curioso estás 2 minutos com mais um com as vantagens todas e não descobres quase sequer finalização e depois em 4x4 consegues descobrir e finalizar de qualidade e está o empate feito eu diria vão ser uns 5 minutos agora é importante o Benfica tem que ter um misto de ousadia e coragem e descobrir realmente uma baliza porque o guarda-redes é óbvio que está muito mais a tremer do que o Iguita e ao mesmo tempo também não dar contra-ataques e não não está desequilibrado vamos ver aqui o Cacá ouvir falar beleza você pode continuar jogando posso ei agora eu mostro o time campeão dá um descansadinho não quer deixar 2x2 mesmo não vai ter chute né pai então 2x2 acreditando mas a gente está roubando muita bola aqui na frente então vamos lá 2x2 mais mais atacando ele 2x2 mais atacando ele 2x2 mais atacando ele beleza isso aqui é o time é isso aí vamos lá vamos lá aqui há o espírito também da equipa Cacá o técnico do Caira sim mas foi ali a parte interessante foi com o Douglas o Douglas o Cacá pediu 3x1 sim e o Douglas perguntou não é toda a dinâmica das equipas se não seria ser melhor se não seria melhor 2x2 para roubar bolas e o Cacá aceitou aceitou a sugestão a verdade é que vai ficar em 2x2 curioso hoje em dia isso também acontece mais o desporto também mudou nesse aspecto menos diretivo e mais mais digamos as equipas os jogadores a colaborarem nesse sentido agora a recuperação para o Benfica a recepção não foi a melhor no primeiro momento por parte do Chacaré sim agora como o Cacá estava a dizer vai ter remato claro o Benfica vai aproveitar para rematar o mais possível porque é óbvio já falámos sobre isso o guarda-redes é óbvio que é pior não há outra forma de dizer não o conheço não sei se quanto bom quanto mal será mas é pior que o Higuita seguramente e portanto agora não pode passar agora vira o Roncaglo o rodado ficou a pedir creio eu um desvio com o braço do Chacaré e o Cacá sim porque agora a quinta falta tem ainda maior importância claro dadas as circunstâncias 2x2 tudo bem aberto 4x50 para o jogado bola na posse do Cairat Humberto tem a marcação de Fábio Cecílio joga atrás em Douglas Júnior estes são minutos para a boca ficar seca Felipe agora atenção a Silvestre corta para canto já executado mas muita precipitação agora de Diego Fávero estes 4 minutos e meio são perguntas a sério como se estima dizer e quer de um lado quer de outro aqui muita tensão normal e é o Cacá que é nesta fase que se mostra uma equipa campeã veremos quem leva a melhor justamente o discurso de Joel Rocha vem também nesse sentido chamar-me a motivação dos jogadores para o momento decisivo tem que conseguir rematar tem que pôr em sentido o guarda-redes e a ajuda defensiva espera o que faz Silvestre tenta encontrar espaço na zona central perdeu a posição o Gadeia fez o corte a bola chega até Ron Caglio 4 minutos pouco mais para jogar Ron Caglio o passo entra para o Jacaré espera ali pelo apoio o Artur fechar bem a equipa do Caidat tenta já responder bola aqui em Gadeia e coloca fora porque o Artur ficou ali já aplausos para o Gadeia que se ouvem porque de facto é um excelente gesto aqui podia sair aqui para um ataque aprometedor mas a perceber aqui que este contacto deixou problemas para o jogador do Benfica a bola entrou em Jacaré tentou ali distribuir para o Artur mas depois fechou bem o Douglas pediu que este ponto de pé pudesse ter maior perigo Artur já é a segunda vez que apresenta aqui alguns problemas vemos se consegue recuperar o Robinho voltou a sair mas esteve alguns minutos em campo e fez a assistência ainda para o golo do Thiago Barito sim 2-2 jogo de emoções fortes de equilíbrio de qualidade como serão todos certamente nesta final a 8 da Liga dos Campeões a partir das 19 horas à Barcelona do Obovec para ver no Canal 11 como os jogadores dizem brasileiros é um friozinho na barriga não é? estes minutos vão ser quer este 3 a 55 quer o prolongamento se houver sai mesmo lesionado por esta imagem não é recuperável para já ali muito queixoso o Artur a segunda contrariedade para o Joel Rocha neste sentido depois do Robinho dizia que amanhã a partir das 14 é sempre bom ir recordando a Inter Movistar cargados para o Muga às 19 Sporting frente ao Partido Comunista a equipa de Moscova a equipa russa mas o Felipe acontece o que acontecer e portanto neste momento qualquer resultado obviamente é é possível de acontecer ali está penso que estarão em torço ali no termo de zelo mas o uma palavra fica para já e portanto independente do resultado muito muita qualidade teve ali um momento mais difícil no início da segunda parte mas depois agora atenção ao ponto a pé a bola sim o desvio não recebi mas o Benfica é muito bem preparou muito bem o jogo anulou o meu parto foi o desvio no dos óculos preparou muito bem o jogo preparou muito bem o guarda-reis avançado atenção a este contra-ataque a bola pode sair ali para o remate corte de Fábio Cecílio cada aia a surgir sobre o lado direito cada lance cada lance valor o Felipe cada jogada está aberto está partido muitas vezes não gostam muito mas aqui sim é o que está a acontecer para estes minutos finais 3'24 o Gadeia criado algum perigo o Rom Calho a fazer a defesa canto para o Gaedad colocada na zona central o Benfica não consegue de imediato sair podia sair contra-ataque não não resultou e aí está Robinho novamente pelo menos são bons sinais que Robinho vai dando a certa altura parecia que não estaria em condições para regressar esteve muito tempo fora estará com alguma limitação o Artur é que parece que já não vai voltar ao jogo está a bola em Senikov ao bem guarda-redes certamente não esperava tinha a expectativa mas não esperava jogar tanto uma partida destas atenção agora o Silvestre tenta ali pressionar o Edson a torno do segundo golo do Caedat a recuperação do Silvestre a falta de Edson tem que ser assinalado e é a quinta falta ele não assinalou ele rouba a bola e a falta é evidente de Edson ou ficaria sai um cartão amarelo para o André Correia para o guarda-redes suplente do Benfica naturalmente certamente por protestos sim ele disse mesmo ali o árbitro fez um gesto a fechar pelo fechar a boca digamos mas parece uma falta evidente também parece é uma falta evidente sobre o Silvestre aliás o Edson é reativo é normal pode ver que está em dificuldade e põe ali o braço depois tirou mas é claramente na minha opinião falta já mantém-se quatro faltas para cada lado e esta é a indicação do cartão amarelo ao guarda-redes do Benfica André Correia Xiscala hoje 43 entramos a fase que pode ser decisiva em que um golo pode ditar o triunfo de qualquer uma das equipas atenção a Xiscala bem trabalhado por Xiscala ainda mantém a posse de bola o passo sai atrasado para Enmi Robinho Enmi se lá o Benfica Enmi vai para o ponto a pé contra o adversário que era o Arazov tenta responder a equipa do Akairat com o Edson queda de Arazov Fernandinho Douglas Júnior Douglas Júnior muito bom trabalho de Fitz a acompanhar o adversário a fazer o corte 2-10 para o jogador está mais próximo o prolongamento aqui muito bem o Xiscala este passe já não saiu tão bem mas o trabalho é muito bom quinta falta para o Benfica quinta falta terá sido numa situação de lei da vantagem que agora foi devidamente assinalada mas e caso haja prolongamento o recorte as faltas mantêm-se ou seja o Benfica caso se mantenha um empate nestes já menos de 2 minutos e atenção ao Benfica pode marcar Enmi a bola no poste e não entra incrível neste lance o Benfica ainda pede não sei se a bola entrou penso que não ainda pede o golo mas os árbitros não consideram que grande oportunidade para o Benfica muito bem Enmi e que azar já é a segunda bola no poste não terá passado como parece o trabalho é de Douglas muito bem o Enmi e é a segunda bola no poste depois de Tayebi também ainda com 2-1 no marcador agora Enmi com uma grande grande oportunidade para colocar o Benfica pela primeira vez na frente emocionante este final agora sai pontapé defesa da Serykov ainda o cabeceamento e o Benfica está está perto do 3-2 boa defesa mas muito bem o Serykov sim grande defesa do Serykov é o tal guarda-redes que não conhecemos que em condições normais não teria minutos mas aqui teve felicidade no momento seguinte teve muito mérito 1-39 para o Jogar 4 faltas para o Kairat já 5 para o Benfica vão manter-se no prolongamento caso haja tempo extra para decidir neste quarto final não fazer sexta falta não fazer sexta falta agora posição para Douglas Júnior é lindo desvio vai suero penso que foi no Fernandinho vai passar ao lado mas um fora um fora não pode dar golo direto mas tocar em alguém seja quem for é golo Xcala queda de Fitz o árbitro diz que não há nada Fernandinho é o Kairat com este passe grande corte de Robinho a perceber a intenção de Fernandinho Fitz está só o Fitz agora a tentar pelo menos manter a posse de bola algo que não consegue o árbitro acho que foi Fitz o último a tocar para Azov Edson é pedir um contra um para evitar a falta fica o Xcala o Vodali troca Xcala para o Edson em vez de ser o Fitz minuto final Edson tenta aqui encontrar o espaço só agora ao pontapé a bola fica ali no Fitz afasta pela linha lateral impróprio para Carriacos este final Felipe e é o Fitz que agora pede aqui uma pausa para recuperar 47 segundos jogo emocionante grande abertura de Final 8 da Champions League sim os outros jogos também prometem grande jogo de abertura isso é indiscutível Fábio Cecílio vamos para os últimos segundos do tempo regulamentar Douglas Júnior está ali a passar pelo Robinho não perde a posição o capitão do Benfica se lembra ali a Joel Rocha a forma como Robinho ainda conseguiu tocar para fora posição é para o mesmo Douglas Júnior capitão desde a expulsão de Leo Iquita Edson novamente no Edson enche escala pela frente o passe para a recuperação do Robinho até só o Benfica já vai tentar ainda não não se adiantou Rafael Enem não percebeu o Rafael toca de calcanhares do X escala não encontrou ali a subida de Enem bola para Diego Fávero a seleção descobrir ali o pivô Douglas Júnior uma vez mais à vista o cenário de prolongamento agora agora quase oficial e a bola ao Benfica trabalho de Humberto bem jogado Douglas Júnior ainda tenta o Cairat uma última situação de finalização muito bem o Robinho a trabalhar deixa escapar Fábio Cecílio nove segundos para o jogar Benfica esteve por duas vezes a perder conseguiu sempre recuperar o resultado os de Gadeia e Edson para o Cairat de Afonso Jesus e Tiago Brito para o Benfica Edson não vai haver tempo para mais corte de X escala vamos ter prolongamento em Zadar na Croácia na Arena Kresimir Kosic 2-2 tempo extra neste que é o primeiro jogo da Final 8 Benfica e Cairat tentam o acesso às meias finais vamos também aproveitar mas efetivamente este jogo além da parte técnico-tática é muito emocional e este prolongamento vai ser muito emocional obviamente como já falaste o guarda-redes obviamente sem experiência do Karate Benfica com 5 faltas o Karate ainda só tem 4 e portanto é a cabeça costuma-se dizer que o jogo decide-se do pescoço para cima não é do pescoço para baixo e este prolongamento seguramente será um bom exemplo nesse sentido portanto muito foco decisões têm que ser muito assertivas decidir bem perceber os momentos agora em termos de finalização pede finalização claro não digo de qualquer maneira mas mais de qualquer maneira do que era se com o Higuita isso é certo passe logo do Robinho desvio de cabeça de Jacaré para fora vai dar ação do Benfica neste prolongamento 5 minutos em cada parte pressão já para o Benfica Fábio Cecílio tenta ali afurar ganha um ressalto mas depois Fernandinho a cobrir bem a deixar a bola para Serikov Douglas Júnior Fernandinho aumenta Douglas Júnior pressão de Jacaré novamente no ex-jogador do Benfica Fernandinho agora atenção esta bola que passa ali pelo Silvestre sai arremate para a defesa de Ronca tentou ganhar a antecipação arremate do Diego sim mas foi ali falhou ali a antecipação de facto do Silvestre deu aqui algum espaço mas a resolver Ronca ele é canhoto a bola foi para o pé direito arremata menos bem não estava aqui a desequilibrar-se punta pede Ronca de qualquer maneira não há que arriscar sim agora é para os melhores jogadores é para os jogadores pronto tem que estar preparados preparadíssimos para isto posição para Douglas Júnior pontapé o desvio de Robinho a bola ainda está jogável pontapé novamente de cara de Douglas Júnior ao lado 4-10 para jogar na primeira parte do prolongamento Robinho costuma-se dizer que o prolongamento passa muito rápido efetivamente o relógio parece que não para e porque as iguais também estão mais seguras normalmente o prolongamento a bola vai menos para fora portanto o prolongamento costuma passar muito rápido e portanto vamos ver as equipas têm que conseguir o Benfica tem que conseguir rematar tem que conseguir ser perigoso e realmente alarmar o 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 metros, baixou, aproximou os jogadores, é normal está mais perto de poder também evitar remates mais perto do guarda-redes vamos ver como é que o Benfica consegue transformar, isto não é uma vantagem com muita força seria para Fernandinho, sai para fora a bola pertence ao Benfica, 3 minutos e meio temos ali a indicação das faltas mas recordo que quase 5 para o Benfica está no limite 4 para o Caidado o Jacarei a ser desarmado por Douglas Junior, está fora da baliza mas o arremate sai muito por cima o Diego o Higuita também tem que ter algum cuidado, o guarda-redes subido não foi muito utilizado, na segunda parte quase nunca, o Higuita também não o fez como sabemos, até o irritou brincando-se de razão a ponto dele ter viu um amarelo na primeira parte, viu um vermelho sim, completamente temporário, fora de qualquer nexo e para já ainda há tempo para jogar mas na perspectiva de grandes penalidades teoricamente será a presença de Serikov terá benefícios para o Benfica a vezes menos periente mas enfim, há muitos outros fatores nesse desempate que podem fazer a diferença atenção ao Kairat trabalho de Orazov saída até ao limite de Roncalho fica caído no piso Recordo que Robinho estará limitado apesar de estar em campo e ter cumprido agora alguns minutos não estará nas melhores condições depois do problema físico que sofreu na primeira parte que o afastou da partida durante muitos minutos não tivemos mais imagens de Arthur mas por aquilo que foi a sua saída não estará em condições de regressar atenção ao Benfica não chega Silvestre sai a jogar a Serikov agora dos postos toca aqui curto para Orazov e a jacaré tem que ter algo agora as equipas a pedir faltas a todo momento pedir salve seja, não pedem pedir é pedir com o corpo não é pedir com a boca Robinho Silvestre mais fechado claramente Karate defesa não dá espaços nos 15 metros realmente a Silvestre Robinho fechou o meio claramente Robinho mais fechado Silvestre coloca agora a bola junto à linha tem à sua frente Diego Robinho tenta aqui o lance individual muito bem o capitão do Benfica o passo para a zona de finalização a bola vai parar ali a zona de gadeia estava mais atrás o Fabio Silvestre tem que aparecer ali os dois jogadores estavam ambos longe da opção o jacaré deu ali um passo atrás e o Fabio Silvestre também estava fora da área e agora atenção este mau passo da Silvestre vai sair ponta perante defesa do Roncal enorme defesa do Roncal enorme grande defesa o remato foi de Humberto erro de Silvestre esteve o Benfica já o percebeu pagam-se caros foi assim que sofreu os dois golos do Carat o esforço o jacaré não consegue manter a bola nas quatro linhas fica também o jacaré recorte a bola ia lá ao cantinho mesmo pensou o jacaré também tem bem de uma lesão recorte e agora aqui em um momento não conseguiu manter-se a bola depois entrou ali no terreno acaba por ser substituído o jacaré 1.48 para jogar nesta primeira parte do prolongamento a bola é para o Benfica e para Tiago Brito autor do segundo gol dos encarnados X escala Tiago Brito coloca na frente à procura de Fitz está em campo agora a Fitz como pivô saída de jacaré não pareceu que tivesse um problema grave o jacaré daquelas queixas mais uma reposição para Tiago Brito Afonso X escala trabalho de X escala Fitz escapar Fitz pela lateral superidade numérica do Karat do jogador da bola muitas vezes a lerem bem a situação para criarem essa superidade numérica do jogador o jogador do Benfica por perto Afonso e Tiago Brito corte foi de Afonso Jesus menos de um minuto e meio para o jogar posição para Humberto bola colocada para o Roncalho atenção à resposta do Benfica 3 para 3 passe não sai para o X escala e Roncalho a perceber que tinha aqui uma boa situação para criar eventualmente superioridade se ela tivesse chegado ali ao X escala Fitz fica novamente no ataque já com novamente dois adversários por perto perde a bola para Orazov atenção Orazov cair mais um momento em que há muito risco agora com aquele lance deste género fica a risca a sexta falta o Fitz desviou ali o braço podia tempo pôs a jeito este braço agora para a sexta falta sim este aqui desviou as faltas podem de facto fazer muita diferença se há pouco mais fechados não marcaram duas faltas a favor do Benfica agora se marcasse falta não era descabido porque o Fitz pôs ali o braço a desviar já estamos dentro do último minuto há pouco surgiram ali as cinco faltas para cada uma das equipas mas creio que são quatro para o Kairat sim e o Kairat está a conseguir impedir que o Benfica remate com perigo essa é a virtude do agora atenção ao corte X escala bem o X escala muito bem há a aparecer X escala para impedir ali um lance potencialmente muito perigoso não é fácil do Sagulov e depois a bola não chega a Edson que fica ali desesperado com esta intervenção de X escala que impediu o brasileiro de finalizar Filipe isto não é fácil jogar bem neste acondicionante emocional isto é difícil é difícil conseguir continuar a ter chernimento e qualidade depois de 40 já em 5 minutos muita intensidade é um jogo que vale aquilo que vale para a presença das meias-finais continuar na Champions um remate e o gol marca a equipa do Cairat ainda tocou na bola Roncalho parece-me que não está isento de responsabilidades a verdade é que marca Dursagulov e bloca o Cairat pela terceira vez na frente situação um contra um a driblar ali na ala bom trabalho e depois a ganhar para o pé esquerdo o trabalho é bom remate forte a bola escapou ali ao Roncalho bem trabalhado pelo Amérito para o Tursagulov da forma como tirou aqui o Tiago Brito do caminho e depois a bola acaba por ser também feliz e o Roncalho infeliz a bola vai estar ali na direção mas é um remate muito forte agora faltam muito tempo vai ter que ir nunca esteve a ganhar esse é um facto e portanto mais uma vez a perder um zero dois um três dois vamos ver está nas mãos do Benfica ainda obviamente tem tudo para poder para poder dar a volta ao resultado aí terminada a primeira parte temos ainda mais cinco minutos do prolongamento atenção a esta bola vai lá limpar o lance o X-Cala permitirá ao Roncalho a recuperada posição dúvidas aqui na posse de bola também também fiquei porque há um corte do X-Cala não sei se não terá tocado por último o jogador do Kaidat creio que a reposição ainda assim é para a equipa casa bem junto ao banco do Benfica onde está Joel Rocha está quase a terminada a primeira parte do prolongamento teremos mais cinco minutos vai sair também aqui um cartão amarelo para o treinador do Kaidat Kaka o árbitro ainda não deu a autorização para que a partida seja retomada 3-2 o Benfica sempre a correr atrás do resultado reposição para Douglas Júnior aqui para acalmar os ânimos também vai demorando aqui algum tempo a dar a autorização para que a bola regresse para que o jogo seja retomado Edson vai segurar a posse de bola nestes últimos segundos para deixar correr o tempo joga com o Serikov ponto a pé para fora de Serikov apenas um segundo vai terminar terminado o primeiro tempo escala para a reposição não sei se faltará mesmo um segundo sim Carola como sabemos agora na futsal este ano portanto termina na buzina independentemente de onde a bola estiver se faltar mesmo um segundo diria que é quase impossível eu diria que pelos cuidados das equipas faltará talvez um pouco mais talvez dois, três segundos possibilidade de remato aqui do Roncalho toma balanço sai por cima e termina a primeira parte do prolongamento 3-2 marcou a Turzagulov já neste prolongamento para o Caidat está na frente é o Benfica que tem que ir atrás do resultado novamente mas a Pedro Fic é para já esse mérito do Caidat que à partida cumpre aquilo que KK pediu ao jogador esta recém com muita força o passo do capitão do Benfica diretamente para fora bola para Diego Douglas realmente Diego vai na pressão a Silvestre Diego ainda procura uma desmarcação lá na frente até de Fernandinho controla Roncalho Sucarat já defendeu muito tempo bem e baixo obviamente agora ainda mais seguramente Robinho e resistiu dois minutos com menos um enfim que é verdade que acabou por marcar logo a seguir mas pelo menos um não o conseguiu atenção este lance uma queda com a pressão de Fábio Cecílio a bola em Serikov Rondinho grande recepção Silvestre acompanha o brasileiro ex Benfica Diego Gadaia passão de Silvestre mal passa atenção ao Caidat pode fazer o terceiro demora muito tempo o quarto seria o Silvestre que is logo recuperar e gerar logo contra-ataque infelizmente saiu mal mas percebe-se a intenção do Silvestre depois ali dar mal o Fernandinho a linha de passo tentou a finalização aí é B Robinho para alterações técnico do Caidat estava a tentar perceber também no boito do Benfica se havia alguma movimentação para estes minutos finais sai agora a ponta pé mas sob pressão de Fábio Cecílio e há um jogador que fica lesionado na equipa do Caidat é que é Gadaia autor do 1-0 bom trabalho aqui de Fábio Cecílio mas depois Gadaia conseguiu acompanhar o Internacional Português e aqui dificultar o remate Paragem na partida para assistência à Gadaia um jogo já com algumas incidências nesse sentido Robinho que acabou por regressar Arthur não voltou ao jogo a equipa que se apurar vai ter um dia de folga um ou dois dois dias de folga neste caso de recuperação folga salvo seja de sem jogo para recuperar sem dúvida três minutos e meio diria que o Joel Rocha não pode pedir pausa técnica mesmo não tivesse pedido não pode haver pausas técnicas no prolongamento e que o lance precisia a ajuda também apareceu um pouco mais tarde não acreditaram digo eu não acreditaram salvo seja que pudesse sair dali um lance individual como foi o caso a verdade é que a ajuda também apareceu tarde e o bom lance individual do jogador de um momento o torce está ele a torsagulove alguém Douglas júnior orasov torsagulove não passa ali por Era o Artur Creio eu que arregressou Ou não Não, não, não Também aqui uma paragem 3-20 para jogar-se A posição é para o autor do golo Que faz a diferença, Artur Sagolov É, está, está, o Artur Está, está, o Artur Precisamente, no final regressou Não parecia ter condições para voltar E faz falta, Artur Livre de 10 metros e este pode ser um momento Muito, muito importante Claro que está a considerar O empurrão e o agarrão Agarrou de forma continuada E agora este lance é Pode ser chave, efetivamente Gadeia De um lado André Correia Do outro Na baliza do Benfica Para tentar evitar o 4-2 A 3-12 do final do prolongamento Momento muito importante Nestes quartos de final Pode fazer o seu segundo gol Na partida O brasileiro Gadeia Sai o remate e marca Marca o Cairado Faz o 4-2 Ando de festa dos homens da equipa Kazak 4-2 Segundo golo de Gadeia Marcação de Um livre de 10 metros A bater André Correia E agora são Dois os golos Que o Benfica tem que Tentar recuperar Acredito agora Que com o guarda-redes Avançado E agora Ciscala Rafa Não está o Taiebi A Cílio aqui Joga com Ciscala Cílio Robinho Não voa Cílio Tiago Brito Ciscala De paciência do Benfica A procura do espaço Tem que ser rápido Pelo menos A tentar finalizar Há muito tempo Aqui atrás São dois os golos Está há muito tempo Na organização E é tardar A descobrir a finalização Passava ali Qualquer coisa O Ciscala Mas devolveu Ao Fábio Cicílio Robinho Tiago Brito Dá espaço A equipa do Acaidat Defende bem Robinho Cicílio Tiago Brito 2'15 Para o jogar Robinho Muito tempo Sem finalizar Muito tempo Não está a descobrir Agora Fábio Cicílio Na simulação Pode tentar aqui Desequilibrar Já demorou algum tempo A bola chega até Robinho Não tem espaço Novamente Tem dois jogadores Pela frente Tiago Brito Bem jogado Fábio Cicílio Não sai O arremate Para pelo menos Incomodar Sericov Enemy Menos de dois minutos Para o jogar Robinho Ciscala Enemy 2'3 Jogador no meio Robinho E agora O Benfica Fica A amartecer De um quinto gol E a acabar com o jogo Sem recuperar Ciscala Mas o Benfica Não está a conseguir Rematar sequer Não está a conseguir Descobrir a finalização Robinho Coloca em Ciscala Mais uma vez Robinho Minuto e meio Sem remate Ali com o Enemy A boca da baliza Para um desvio E a bola Não entra ou entra Não entra incrível Como o Benfica Não consegue marcar Neste lance E vai Ou não Pode sofrer Aqui E vai sofrer Marca Fernandinho E acabou Os 5'2 Para o Cairat E é impressionante Como em poucos segundos Um jogo Que podia ficar Reaberto Para os instantes Dos finais Jogado pela equipa Pela equipa do Cairat Fernandinho Marca A antiga equipa Ao Benfica Onde marcou Mais de 100 golos E mais do que isso Na perspectiva do Cairat Resolve Este jogo Dos quartos de final Ainda tentou o Benfica A bola chega A Serikov Que Dadas as circunstâncias Teve De facto Sim Muito mérito Quando foi chamado O Intervir Há muito mérito Da equipa do Cairat Que não permitiu Que o Benfica O colocasse muito À prova Sobretudo Mas quando foi chamado O Intervir Esteve Esteve bem Menos de um minuto Para o jogar Robinho Vai para o remate Mais uma defesa De Serikov X escala Robinho Sai a ponta Pé contra Fernandinho Vai terminar 35 segundos O Cairat Vai avançar Para as meias finais Ainda X escala Ainda tentou o Benfica Pelo menos Mais um golo Ponta Pé sai para fora Ainda desviado Há canto para o Benfica Enemy Agorito Para a área Afasta Douglas Júnior E a bola Passa ao lado Da baliza O estado está feito Nada a fazer O prolongamento 3-0 No prolongamento Para o Karate Marcou Depois acaba De ter um livre De sem barreira 10 metros E agora aqui Depois com o guarda Reis avançado Mas O Benfica Que teve Mais um bom remate De X escala E mais uma boa defesa Do Serikov Ainda vai fazer Mais um E faz 6-2 Ainda marca O Karate Com 3-4 Segundos Para finalizar Marca Orazov A 6-2 Resultado Claramente pesado Para aquilo que foi o jogo Mas são as circunstâncias Benfica atentado Tudo por tudo Nestes instantes Meios finais Acaba por sair Com uma desvantagem De 4 golos Grande trabalho De Orazov Muito mérito Para o 17 Da equipa Do Kairat Almaty Está tudo resolvido O Kairat vai avançar Para as meias finais Ficará à espera Do duelo Entre Barcelona E Dobovec Para conhecer o adversário Em condições normais Será o Barcelona Mas Sim Vai ter vitória Que tem que se aceitar Foi mais forte No prolongamento Defendeu bem Quando tinha que defender E acaba por Ganhar o Benfica Sem macro 6-2 É indiscutível Lá para fora Vai terminar Os jogadores Já se cumprimentam Serikov Lança E termina O Benfica Está fora Da Liga dos Campeões Derrota com o Kairat Por 6-2 Após O prolongamento Ainda recuperou De duas desvantagens Mas depois O conjunto Kazak Foi melhor No tempo extra Fica pelo caminho O Benfica Avança o Kairat Para as meias finais Ainda muita Liga Dos Campeões de Futebol Para a No one will go No one will go No one will go